Muito bem, bom dia a todos. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao webinar do CTC sobre as variedades BT, o Tech Show de cana do CTC, onde nós vamos hoje decifrar a biotecnologia canaveira. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a esse lisonjador convite para ser o mestre de cerimônias deste muito oportuno webinar. Eu considero este convite como sendo uma homenagem à minha pessoa. Fiquei muito honrado. Longos anos de trabalho no setor, inclusive como ex-melhorista do próprio CTC, onde eu trabalhei por 14 anos, desenvolvendo variedades com a sigla SP, que ainda hoje são cultivadas em todo o Brasil, mas que certamente já deram uma grande contribuição para o setor canavieiro nacional. Eu quero agradecer em especial ao meu amigo Gustavo Leite. Um abraço aí, Gustavo, que deve estar nos assistindo. O Luiz Antônio, a Letícia, o Felipe, o Neme, o Fernando, o Mauro, o Igor e todos aqueles da competente equipe de melhoristas do CTC, que muitos se esforçaram para levar esse conhecimento a todos vocês e a todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Muito bem. Sem perda de tempo, né? Para começarmos, eu gostaria de dizer também que esse encontro que o CTC está promovendo será de grande valia para esclarecer aos produtores, principalmente àqueles que ainda não adotaram as variedades transgênicas em suas propriedades e em seu sistema produtivo. E agora, sem nenhuma perda de tempo mais, eu gostaria de iniciar convidando o nosso primeiro palestrante a fazer uma palestra intitulada Biotecnologia no Brasil, ganhos financeiros e improdutividade. Então, vamos chamá-lo Anderson Galvão, que vocês me permitem apresentar. É engenheiro agrônomo, diretor da Celeris e com 25 anos de experiência, né? O Anderson, que já está aqui aguardando, em análise do ambiente competitivo do agronegócio brasileiro, tendo atuado em análise do planejamento estratégico e em projetos de investimentos de diversas cadeias produtivas do setor, setor agrícola, aliás, nacional e internacional. Ele que tem realizado inúmeras palestras no exterior. No começo dos anos 2000, a introdução e desenvolvimento da biotecnologia agrícola no Brasil, avaliando os seus benefícios agronômicos, econômicos e socioambientais, fizeram parte do trabalho do Anderson. Seja bem-vindo aqui, Anderson Galvão, diretor da Celeris, que vai nos apresentar a palestra Biotecnologia no Brasil, ganhos financeiros e improdutividade. Seja bem-vindo, meu amigo Anderson. Fique à vontade. O horário é todo seu. Está ótimo. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Como o Dibe colocou, é sempre uma satisfação, um prazer, uma honra muito grande participar de eventos como esse que o CTC organizou. Principalmente quando a gente fala de conversar sobre tecnologia, conversar sobre desenvolvimento, porque, em última instância, tecnologia é motor de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e também desenvolvimento socioambiental. Indo direto ao ponto, embora a biotecnologia, o tema da biotecnologia, da transgenia, comece a ganhar atração no setor sucro-alcooleiro, com os lançamentos das primeiras variedades transgênicas do CTC nos últimos dois ou três anos, no mundo do grãos, no mundo da soja, do milho, do algodão, biotecnologia é parte inerente do dia a dia do agricultor, é parte inerente do planejamento, das operações, do manejo das culturas soja, milho e algodão. Algum tempo atrás, conversando com um produtor lá do estado de Goiás, ele comentando com a gente, falando, por exemplo, sobre glifosato para manejo de plantas da linha, nas variedades transgênicas de soja, de milho e mesmo de algodão. E esse agricultor fez uma colocação muito simples, porém relevante do quão importante a biotecnologia se transformou para o produtor de grãos ao longo das últimas décadas. Na ocasião, esse agricultor disse o seguinte, glifosato para mim, na minha operação hoje, é tão relevante quanto o óleo diesel. Eu não toco minha lavoura de grãos sem glifosato, da mesma forma que eu não toco minha lavoura de grãos sem óleo diesel. E aí, indo direto para o meu material que eu preparei para essa conversa dessa manhã, eu começo com essa informação do percentual de adoção das variedades de soja, de algodão, dos híbridos de milho transgênico nas lavouras brasileiras. Se vocês observarem pelas curvas do gráfico da esquerda, o Brasil já tem um padrão de consolidado de adoção de tecnologias transgênicas nessas três culturas. Todas com mais de 90% de adoção há pelo menos desde a metade dos anos de 2010. Pegando especificamente a safra 21, 22, a safra de grãos que está sendo colhida nesse momento, soja com quase 98% de adoção, milho no combinado da safra verão e inverno com 92%, algodão também com 97% de adoção. Isso é uma evidência muito clara e forte do quão confiante é o agricultor brasileiro no uso dessas tecnologias. E eu faço essa afirmação com base num ponto muito importante do marco regulatório da biotecnologia no Brasil, de dizer que a lei brasileira de biotecnologia, ela permite, ela dá opção ao agricultor de usar tecnologias transgênicas. Em momento algum, em nenhum artigo, em nenhuma linha da lei brasileira de biotecnologia, existe algo que obrigue ao agricultor utilizar dessas tecnologias. Então, quando a gente olha que sistematicamente, desde a metade dos anos de 2010, a taxa de adoção da biotecnologia no Brasil mantém-se já consolidada acima de 90%, para mim, essa é uma imagem que vale mais do que mil palavras, no sentido de dizer que o agricultor confia, aprendeu a utilizar e tornou a biotecnologia parte do seu sistema de produção, parte do seu sistema de manejo. Seguindo com a análise, do ponto de vista de hectares, a safra que está sendo colhida agora com essas três culturas, soja, milho e algodão, são mais de 60 milhões de hectares cultivados com variedades tolerantes a herbicida, single-trade, vamos chamar soja tolerante ao glifosato, resistência a insetos combinado com tolerância a herbicida e genes também simplesmente de resistência a insetos, principalmente na cultura do milho. Então, vejam que se no começo dos anos 2000 a gente foi lá com 1,9, 3 milhões de hectares, então hoje a gente já tem uma área muito relevante sendo cultivada com essas culturas. E um ponto importante é que o que a gente observa agora no mundo do grão, no mundo da soja, do milho e do algodão, é um processo de aperfeiçoamento tecnológico. Se a gente somar todas essas colunas, a gente pode dizer que acumulado ao longo desses 20 anos, os produtores no Brasil plantaram mais de 800 milhões de hectares repetidamente com biotecnologia. E esse plantio recorrente permite que práticas agronômicas sejam aperfeiçoadas, sejam adequadas às diferentes regiões de produção do Brasil. E agora, quando eu digo nessa lógica do aperfeiçoamento tecnológico, é que os agricultores e as próprias indústrias que desenvolvem essas tecnologias estão agora na fase de ajustes finos. Variedades específicas para a região norte do Rio Grande do Sul, variedades específicas para a região oeste da Bahia, híbridos específicos para solos mais arenosos, solos mais argilosos, com todo o suporte da biotecnologia agrícola. E o impacto disso, em última instância, é a produtividade. No final do dia, o agricultor precisa de retorno econômico com sustentabilidade agronômica e sustentabilidade socioambiental. Se eu pego nesse gráfico, lá na média do quinquênio 2000-2005, a produtividade média da soja no Brasil era substancialmente menor do que a produtividade média do produtor americano. As colunas azuis, a produtividade média da soja nos Estados Unidos, a coluna verde escura, a produtividade média Brasil. E naquela ocasião, os americanos já tinham uma taxa de adoção de biotecnologia na soja de mais de 50%. No Brasil, ainda no começo, 22% de adoção. Já no quinquênio 2006-2010, o Brasil praticamente já iguala a produtividade da soja brasileira com a soja americana. E a partir de 2011 em diante, o Brasil gradativamente ultrapassa os Estados Unidos, de tal forma que na safra, no período 2016-2020, a gente vê aí que a produtividade média no Brasil já é cerca de 10% superior à produtividade média nos Estados Unidos. E nesse período, a gente viu também que a gente encostou nos Estados Unidos do ponto de vista de adoção de biotecnologia. Então, aqui eu coloquei o exemplo da soja, mas isso também se replica no milho, isso se replica também no algodão. E certamente a gente começará a observar esse tipo de comportamento tecnológico na medida em que a adoção da biotecnologia na cultura da cana também passe a crescer. E ao final da minha apresentação, eu faço um volto nesse tema da produtividade, como a gente enxerga a biotecnologia como um agente indutor de novos ganhos tecnológicos que, em última instância, se traduz em maior eficiência. E essa eficiência, por sua vez, ela tem total vínculo com um ambiente legal, um ambiente institucional muito sólido, muito robusto que a gente tem no Brasil. Ao longo desses 20 anos, o Brasil já está aí com praticamente 95 eventos de biotecnologia aprovados. E se vocês observarem na barrinhas verdes, desde 2006, sistematicamente, todo ano, a CTN Bio, que é o órgão regulatório responsável pela liberação destas tecnologias do ponto de vista comercial, após toda uma análise muito profunda, muito detalhada dos aspectos da biossegurança, da estabilidade desses produtos. Então, o Brasil tem um mercado muito maduro do ponto de vista comercial, do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista regulatório. E a consequência disso, a gente enxerga nesse gráfico, onde a gente tem 95 tecnologias transgênicas já aprovadas no Brasil, para a soja, para o milho, para o algodão, para a cana de açúcar, para o eucalipto, para o feijão. Então, o Brasil é, em muitos casos, até referência global em estrutura regulatória no tema da biotecnologia. E quando a gente coloca esses elementos juntos, aqui, na vida real, a gente não é um tubo de ensaio, as coisas se entrelaçam. Então, a gente tem, essencialmente, três grandes esferas de benefícios ou de resultado da adoção dessas tecnologias. Uma muito clara, visível, que é o tema do aspecto agronômico, o quão eficientes são esses trades, como esses trades afetam o número de pulverizações para controle de plantas daninhas ou de insetos, pragas-alvo, o que isso mexe na combinação de defensivos produtos químicos utilizados. Questões econômicas, em última instância, que pagam a conta, rentabilidade, margem, retorno sobre o capital investido, e também a questão ambiental, eficiência no uso de água, eficiência no uso de combustível fóssil, economia de terra, porque se você aumenta a produtividade, em tese você precisa de menos terra, menos terra agrícola, pra atingir o mesmo volume produzido. Então, alguns desses elementos a gente coloca aqui. Primeiro, a questão da eficiência agronômica, as barras verdes, o primeiro grupo é a eficiência das proteínas BT no controle de insetos ou pragas-alvo, e as três colunas da direita, o rótulo ficou equivocado, mas é a eficiência das tecnologias de manejo de plantas daninhas. Então, as barras verdes mostram claramente que o agricultor enxerga essas tecnologias transgênicas sendo eficazes no controle de plantas daninhas e no controle de insetos pragas-alva. E o ponto importante que as barrinhas laranja aqui mostram onde o agricultor não enxerga tamanho e eficiência, aqui é um ponto bastante relevante, porque a adoção da biotecnologia não isenta o agricultor, não isenta o corpo técnico de ter uma visão holística do pacote agronômico. A biotecnologia é uma ferramenta extremamente importante e relevante, porém ela precisa ser usada de forma combinada com o manejo tradicional, com proteção de cultivos, com refúgio para a proteção das tecnologias e assim por diante. E aí outros elementos como o uso de princípios ativos, que com biotecnologia fica mais favorável no uso de variedade de produtos de classe toxicológica menos agressivas, o retorno econômico, a gente pega aí na cultura do algodão, na média de 10 anos que a gente vem monitorando, o retorno chega a ser de 10% sobre o uso específico das tecnologias transgênicas no algodão, no caso da soja também próximo de 10%, e idem para o milho. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte, lá eu falava do como a adoção de biotecnologia, tomando como exemplo a soja, mas replicando para as outras culturas, como a adoção da biotecnologia permitiu saltos de produtividade na agricultura brasileira. E a gente coloca a biotecnologia como gatilho, como um grande indutor na seguinte situação, o agricultor a partir do momento que ele compra uma variedade de soja, um híbrido de milho com alto valor agregado, seja pela genética, seja pelo trade de biotecnologia, este agricultor ele entra num ciclo extremamente virtuoso de ganho de eficiência. Esta variedade de soja, de milho ou de algodão com alto valor, ele vai colocar no seu melhor solo. No seu melhor solo também ele vai plantar com o melhor fertilizante, com o melhor equipamento de plantio, vai fazer os tratos culturais da forma mais eficiente possível. Tudo isso entra nesse ciclo que a gente coloca aí nesse slide, e no final a produtividade da soja ao longo de 10, 15 anos, saiu de 48, 50 sacas de soja para 60, 65 sacas de soja. Os casos mais excepcionais, produtores com 100 sacas de soja por hectare. Milho, quando eu me formei, a gente saiu de 80, 90 sacas de soja de milho na década de 90, hoje produtores de milho de safrinha, milho do seco, de 250 sacas no interior do Brasil. Então tudo isso é uma combinação de fatores, e nessa combinação de fatores, a biotecnologia e a genética tradicional são peças fundamentais para assegurar o sucesso e o resultado que o produtor de grãos teve nos últimos 20 anos, e agora tecnologias que começam também a estar disponíveis para o produtor de cana no Brasil, assegurando aí a manutenção da competitividade dessa cultura super relevante para o agronegócio brasileiro. Muito bem, Jean. Gente, vocês perceberam quanta informação o Anderson passou para todos nós. Eu acho que a exposição do Anderson deixou uma coisa muito clara. Quem aderiu à biotecnologia ganhou muito, se tornou um produtor competitivo, se transformou em uma pessoa mais tranquila, porque as pragas, as plantas daninhas passaram a ser melhor controladas, passa a ter uma maior tranquilidade no seu sistema produtivo, e logicamente esses 60 milhões de hectares que hoje utilizam a biotecnologia através das variedades transgênicas é realmente o que está levando a essa alta competitividade do produto brasileiro. Muito obrigado ao Anderson, que ele vai estar conosco daqui a pouco nos debates. Espero que vocês que estejam acompanhando façam alguma pergunta, participem através do chat, e mais uma vez é uma grande honra para o CTC ter você aqui, Anderson, que é um pesquisador, que é um homem que se dedicou a essa área quando muito pouca gente acreditava. Você hoje é um palestrante internacional, fazendo presença aqui nos estúdios da PCEG, para o evento, esse webinar tão importante chamado, que vocês denominaram Tete em Cana. Devia ser Tete em Cana, aí eu ficaria completo. Muito bom, até já, viu? Muito obrigado por hora. E nós vamos dar prosseguimento, chamando um produtor rural. Vamos chamá-lo pela própria internet, ele vai dar o depoimento dele, dizendo o que mudou na vida dele. Nós vamos chamar uma pessoa aqui para falar sobre os ganhos que ele obteve. Na prática, ele que é um produtor rural. Vamos chamar o Ricardo Arioli, lá do Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, né, gente? Na região, é Mato Grosso do Sul? É, Mato Grosso. É lá no Mato Grosso que estão me falando aqui. Muito obrigado. Então, ele, que é lá da região produtiva, né, uma das regiões mais produtivas do Brasil, em soja, em milho, e que sentiu na pele a mudança que teve quando ele passou a adotar essa nova tecnologia das variedades transgênicas, vai nos trazer agora um depoimento importantíssimo. Eu vou dizer um pouquinho sobre quem é o Ricardo Arioli para vocês que vão ouvi-lo dentro de um ou dois minutinhos. Ele é engenheiro agrônomo, com mais de 30 anos de experiência no plantio de soja e milho. Foi um dos fundadores da Associação Brasileira dos Produtores de Soja. E, em 2020, assumiu a presidência da Comissão Nacional de Cereais Fibras Oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A CNA, né? A nossa CNA. Bom, o Ricardo Arioli faz parte do Comitê Estratégico de Soja do Brasil, do SESB, é, quer dizer, desculpe, que o Comitê Estratégico Soja Brasil, apelidado SESB, apresenta o Momento Agrícola na TV, né? Vocês devem ter visto esse programa de notícias agrícolas, né? Concede entrevistas a vários órgãos de mídia, né? E, obviamente, ele veio, assim, muito gentilmente, atender o nosso convite para participar desse evento. Ele vai falar sobre biotecnologia no campo. Ele vai falar sobre a sua experiência. Vamos chamar, então, aí, Ricardo Arioli. Você está me ouvindo aí, meu querido? Bom dia, bom dia, claro. Estou te ouvindo alto e claro aqui desde Cuiabá, onde eu estou nesse momento, participando com muita honra, atendendo esse convite do CTC, porque eu acho que hoje essa data é um marco, né? É um marco para a produção de cana brasileira, que é tão importante aí para os nossos biocombustíveis, para as exportações de açúcar. Quem sabe vamos aumentar também as exportações de álcool, né? Em um curto prazo. E nós precisamos realmente melhorar a produção brasileira, porque o Brasil está se tornando aí um grande player no mercado internacional de quase tudo que diz respeito ao agro, né? Eu sou produtor rural, sou engenheiro agrônomo, como já foi dito aqui. Nós temos a nossa fazenda em Campo Novo do Parecis, em Mato Grosso, Mato Grosso do Norte, né? O pessoal às vezes, ah, Mato Grosso do Sul. Eu costumo dizer que Mato Grosso do Sul foi para os gaúchos que cansaram mais rápido, né? Não tiveram fôlego para chegar até o Mato Grosso, o verdadeiro aqui, que eu considero o Mato Grosso do Norte, vamos dizer assim. Nós chegamos aqui em 1987. Essa foi a nossa 35ª colheita de soja na fazenda. Agora estamos com o milho plantado em segunda safra. Eu coloquei propositalmente essa foto aí do plantio direto de soja em Resteva de Braquiária, né? Empalhada de Braquiária, lá da nossa propriedade. Porque essa foi uma das revoluções que aconteceram, né? No agronegócio brasileiro, na nossa propriedade, em tantas outras propriedades brasileiras aí. Essa adoção do plantio direto, o Anderson já falou sobre isso, e também, é claro, os sistemas de produção. É uma coisa que o produtor aqui do Mato Grosso está olhando com muito carinho e adotando, né? As integrações, a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta. Eu acho que nós estamos indo para um outro patamar, né? De sustentabilidade na nossa agropecuária brasileira. Bom, falando um pouquinho aqui, então, do... Ah, espera aí. Esse negócio aqui de... Ah, aqui. Eu queria reportar um pouquinho, o Anderson já contou um pouco da história dos transgênicos no Brasil, mas nós tivemos aí um hiato, né? De praticamente sete anos, quando não se... Se criminalizou praticamente a adoção de transgênicos aqui no Brasil, era a cultura Frankenstein, né? Eu acho que vocês lembram disso, pelo menos os mais experientes, né? Então, nós ficamos aí um bom tempo sem adotar a transgenia, dizendo que houve até uma atitude interessante lá. A gauchada começou a trazer soja transgênica, soja maradona, soja bolsa branca, da Argentina, porque ávidos por tecnologia, vendo ali os vizinhos conseguir plantar soja e diminuir bastante o manejo de ervas daninhas, o pessoal não se aguentou e começou a trazer a soja, né? Lá da Argentina. Então, mesmo que a liberação dos transgênicos tenha sido adotada ou permitida a partir de 2005, nós já tínhamos produção de transgênicos aqui no Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, ali, né? Mais perto da Argentina, desde bem antes, né? Desde bem antes. Então, teve uma briga aí, foi uma espécie de conquista, né? A adoção, a permissão legal do uso da transgenia no Brasil. Eu coloquei alguns números também aqui para corroborar com o que o Anderson já falou, né? Da adoção. Vejam só, eu não coloquei muito isso até a safra atual, porque o Anderson colocou aí que já usamos mais de 90%, mas em 2003, 2004, quando ainda era proibido, né? O plantio da soja resistente ao glifosato, a RANDAP, nós já tínhamos 13% da área de soja produzindo, cultivada com soja transgênica, né? Em 2011, 2012, já era de 85%. Então, vejo que ninguém adota uma tecnologia se ela não traz retorno, se ela não traz um ganho, né? E isso é o que mostra, então, como o Anderson já falou, essa questão da adoção das tecnologias aí da transgenia, principalmente na soja, né? Que foi o nosso primeiro transgênico aprovado no Brasil. Eu faço parte também do Instituto Soja Livre, que é um instituto que promove o plantio de soja convencional no Brasil, no Mato Grosso, né? E olha só, nós olhamos para essas variedades convencionais e transgênicas, isso eu acho que é um problema, porque a gente fala em produtividade, mas a produtividade ela vem do melhoramento genético, o transgênico é uma ferramenta para proteger a produtividade, né? Então, seria interessante que a gente continuasse a ter lançamentos de variedades na soja, no milho, no algodão, a soja convencional, a soja não transgênica, para que a gente tivesse essa opção também de mercado, né? O produtor reclama muito do prêmio, do preço da tecnologia, né? Também reclamamos bastante da forma como ela é cobrada, né? Porque ela é cobrada de duas formas, quando você compra a semente e depois tem lá toda uma equação para você, talvez tenha que pagar um plus na moega, né? Quando você colhe acima da produtividade média, isso acontece algumas vezes, isso tudo para evitar pirataria, infelizmente, né? Mas é assim que funciona essa cobrança, a gente tem restrições, mas pela adoção, você vê que mesmo com as restrições dos produtores, a transgênia é um sucesso no Brasil, na soja, no milho, no algodão, ok? Então, veja que no último ano, nós tivemos aí, em 2020, né? 782 variedades de soja disponíveis para plantio, de soja transgênica disponível para plantio, e apenas 21 de soja convencional. A Embrapa faz um grande trabalho, a fundação... Tem outras fundações aí que fazem também a pesquisa e o lançamento de variedades convencionais, que depois algumas delas vão, voltam a ser, passam a ser transgênicas também. Bom, eu queria falar só um pouquinho do plantio direto, como o Anderson já falou, estou usando esse slide da Embrapa aqui, que é muito interessante, né? A Embrapa mostra que o plantio direto, que conseguimos avançar muito nele, principalmente aqui no centro-oeste, onde não temos o inverno, né? Para matar as culturas de verão, então é preciso passar herbicida nas lavouras, né? Então, o plantio direto foi possível muito também graças à transgênia, à resistência ao randato, né? Nos últimos 20 anos, o plantio direto equivaleu a 20 mil litros de óleo diesel por hectare a menos, 800 bilhões de litros a menos de óleo diesel em 20 anos, né? Então, 58 toneladas a menos de CO2 equivalente por hectare nesses últimos 20 anos, de acordo com os números da Embrapa. Hoje, por volta de 70% da área agrícola brasileira é usado o plantio direto, né? Tem o plantio direto pobre, que é aquele com menos palhada, tem o bom plantio direto, que é aquele que se consegue fazer com mais palhada, que é o ideal, né? Inclusive, a Embrapa está lançando agora, está estudando uma certificação para soja de baixo carbono e o plantio direto, a qualidade do plantio direto vai ser um dos princípios e dos critérios que serão usados para medir esta soja de baixo carbono, né? Bom, finalmente, duas fotos aí. Isso aqui é um episódio que aconteceu na nossa propriedade, na safra 2021. Nós plantamos algumas vezes soja convencional e soja transgênico. A última vez foi um pouco menos, foi 40% da área com soja convencional. É por conta de um prêmio, né? Que os europeus pagam. Esse prêmio está muito valorizado agora este ano, mas ele ficou desvalorizado por dois anos. E isso aconteceu lá na fazenda, num talhão, porque nós tivemos um atraso de plantio da soja em função de seca. Então, depois que a soja germinou, também não tínhamos uma boa umidade para a aplicação dos herbicidas, né? Porque você precisa usar vários herbicidas, herbicida pré-emergente, herbicida pós-emergente para folha larga, herbicida pós-emergente para folha estreita. Então, em substituição ao RANDAP, né? Ao glifosato. E acabamos tendo bastante problemas nesse talhão, porque o insu não conseguiu, não conseguimos controlar o insu a contento. A erva da aninha, evidente, ela tem um estágio recomendado para que você aplique o herbicida específico para ela. E quando você perde esse estágio, quando você não tem umidade do solo, ou ainda, quando a soja não consegue crescer, nesse caso, por falta de umidade, para abafar as ervas daninhas que escapam ao controle, isso é muito, acontece muito, né? Com a soja convencional, escapar do controle alguma erva que não está no estágio certo, ou ainda não germinou. Então, esse é um problema que nós tivemos aí. Depois, demora alguns anos de soja transgênica para você limpar a área, né? Infelizmente, é isso que acontece. Então, aqui eu coloquei lado a lado as duas áreas, né? A área pronta para colher, da direita a soja convencional, a soja transgênica e à esquerda a soja convencional. Eu me ative aqui a falar sobre a soja e o RR, que é o soja resistente ao glifosato, porque nós também usamos o milho BT, né? A soja intacta, que tem o BT e o glifosato, dois eventos na mesma variedade, que, aliás, foi um lançamento aqui no Brasil antes de qualquer país do mundo. Porque é muito difícil, assim, a gente medir, né? Ou mostrar visualmente o controle das pragas. É difícil você conseguir mostrar visualmente o melhor controle numa lavoura de milho ou numa lavoura de algodão, né? Em função de ter utilizado uma variedade resistente a lagartas também. Mas, com certeza, no caso do milho, eu acho que ainda hoje, né? Praticamente, até em função da difícil segregação que o milho convencional exige, porque tem que ter uma distância grande, por causa da polinização cruzada no milho, coisa que não acontece na soja, acredito que o milho, praticamente, o milho convencional plantado no Brasil hoje, todo ele é por conta do refúgio. Praticamente pouca gente que eu sei está fazendo plantio de milho convencional. Tem aí um prêmio de mercado também, mas é muito mais difícil de controlar pragas e é muito difícil de mostrar também numa apresentação. Bom, agradeço, então, esse é o meu depoimento como produtor. Acredito que, sem os transgênicos, nós não estaríamos nesses patamares de agro que nós estamos hoje, exportando para vários países. mudamos a história brasileira de importador de alimento nos anos 70 para grande exportador de alimentos hoje em dia e aí com essa, infelizmente, com essa guerra do ponto de vista humanitário, mas nós temos muito mais oportunidades de consolidar o Brasil como um grande fornecedor de alimentos e de exportação de alimentos para o mundo. Então, estarei de volta aqui junto com o Anderson Galvão, que praticamente esgotou o assunto na apresentação. Eu sabia que ia ser difícil falar depois dele. Tá bom, Anderson? Parabéns pela tua apresentação aí. Estaremos juntos para as perguntas. Muito obrigado pelo convite. Eu espero ter contribuído com esse dia histórico aí do CTC. Muito bem. Tivemos aqui um depoimento de um produtor. É um depoimento de suma importância. Alguém que vivenciou a introdução dos transgênicos desde o seu início e sabe o quanto isso representou. Nós temos certeza que as variedades transgênicas do CTC também trarão um up, um ganho. Já estão trazendo e trarão ainda mais ganhos em produtividade e economia ao produtor. Eu quero agradecer o Ricardo Arioli pela sua atenção, pelo seu depoimento sobre tudo aquilo que ele tem conquistado lá nos Paracis. Desculpe, viu? Não me avisaram aqui que você estava aí na região mais produtora de soja do Brasil. Muito obrigado e vamos tê-lo daqui a pouco no debate. vamos ainda aproveitar um pouco mais do seu conhecimento. E já dando sequência na nossa apresentação, nós queremos chamar aqui mais uma pessoa que tem se dedicado bastante ao trabalho com os transgênicos. É o Diogo Araújo. O Diogo Araújo que é consultor técnico de desenvolvimento de negócios da Perfect Flight. Ele, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutor em entomologia pela USP, tá certo? Ele vai trazer um pouco da sua experiência de mais de oito anos no agronegócio, pois ele tem vivenciado vários casos por aí, uma vez que ele é consultor na área de tecnologia e gestão da pulverização aérea. Ele que é especialista também em manejo integrado de pragas. É um prazer recebê-lo aqui, Diogo Araújo, que vai nos falar sobre o MIP, né? Incluindo os nossos, as nossas variedades transgênicas. Seja bem-vindo, dá o seu recado aqui e depois nós voltamos lá no final para um debate sobre esse assunto tão importante que você vai falar. Bom dia, Dibe. Obrigado pela apresentação. Obrigado, CTC, pelo convite. Eu acho que a proposta hoje aqui é complementar os colegas que já passaram aí, Anderson e Ricardo, que já trouxeram a experiência dentro de grão. E eu vou tentar introduzir aí o contexto da transgenia, da biotecnologia, mais relacionada à tecnologia, o uso de ferramentas tecnológicas dentro do manejo integrado de pragas. Esse é o objetivo principal. Espero que a gente inicie aí uma discussão agora dentro do contexto de cana. E como eu falei, a ideia é que a gente complemente essa discussão rica que foi criada aqui, tendo como foco principal a broca da cana, pulando já do grão para a cana de açúcar. Hoje existem grandes desafios dentro do manejo integrado de pragas para a cana de açúcar. Eu tenho vários problemas instalados e hoje a broca foi o foco principal desse bate-papo. Então, só para relembrar, deixei uma foto aqui. A broca da cana é um inseto, uma mariposa que traz problemas há anos já no produtor de cana. As usinas já convivem com esse problema há bastante tempo. E a ideia nossa é falar um pouco de tecnologia, do uso de tecnologia para o controle ou para a gestão desse inseto nas lavouras. E aí, antes de iniciar, o Dibi me apresentou aí, eu tenho uma trajetória, tenho uma mania de professor também, tenho uma trajetória no ambiente acadêmico. Então, para a gente pensar em tecnologia, para pensar em eficiência e chegar no nível que os grãos chegaram no contexto da biotecnologia, a gente tem que pensar sempre nas nossas bases, nos nossos conceitos simples e básicos que a gente aprende durante a formação. E aí, quando a gente analisa essa casa do manejo integrado de pragas, que vocês visualizam aqui na tela do lado, eu tenho basicamente dois momentos para que eu tenha esse telhado sustentável e forte dentro da minha área produtiva. Eu tenho um momento que eu chamo de planejamento ou preparação, que é essa base, é o alicerce da casa, e eu tenho um momento da ação. E dentro desse contexto da biotecnologia, a biotecnologia está dentro dessa base da ação. Mas para que a gente tome uma ação, para que a gente use a ferramenta de maneira adequada, eu preciso ter essa base em verde. Então, o foco principal agora nesse início vai ser esse ponto. E eu costumo dizer que quando a gente fala de manejo integrado de pragas, com o foco aqui na broca da cana-de-açúcar, a receita, o resumo do MIP para mim é receita versus custo. Quando a gente vai para a prática, a conta que deve ser feita é o quanto eu estou gastando e o quanto está me rendendo isso no final. É simples assim, lógico, a gente sabe que no campo não é tão simples assim, mas eu tenho um caminho a percorrer para tomar essa decisão e realmente avaliar como a tecnologia pode me ajudar nessa construção de redução de custos e ganho de receita. E aí esses dados aqui cedidos pelo time da CTC, a gente comprova do porquê o foco é na broca. Quando a gente analisa o contexto da broca da cana-de-açúcar no ambiente produtivo, hoje é uma praga que corresponde a mais de 50% das iniciativas e tomadas de decisão para controle, como a gente pode observar no gráfico de 2018 até 2020. Ela sempre está presente em grandes áreas, com um grande número de aplicações, chegando a passar muito mais na metade, correspondendo até uma fatia superior a todas as outras pragas que vocês podem ver como cigarrinhas, fenóforo, cupins e nematóides, ela corresponde a mais de 50% dessa energia que o produtor gasta para se programar e controlar ela. Então, mais do que nunca, a tecnologia hoje, pensando no manejo integrado de pragas, tem que estar focada principalmente nos maiores problemas para que eu consiga atingir o equilíbrio entre receitas e custos e essa praga não provoque tantos danos como já são conhecidos na prática. Eu sei que para cada 1% de infestação desse inseto no campo, eu tenho consequências que são avassaladoras tanto para a produtividade do canavial, longevidade desse canavial, como na própria indústria. A gente tem principalmente os produtos, o açúcar e o álcool, que consequentemente pela baixa produtividade, pelo efeito negativo que esse inseto provoca no campo, ele acaba gerando perdas e consequências de bilhões quando a gente junta a safra do Brasil. E aí os pontos principais aqui da discussão é responder algumas perguntas do porquê o MIP ele é necessário. Então a gente já comprovou aqui nos dados anteriores que o MIP ele é necessário porque eu tenho que ter uma relação de equilíbrio entre receitas e custos. Na fala do Anderson ou do Ricardo aqui foi muito bem colocado o avanço do grão, o avanço da biotecnologia está muito relacionado a isso. Ganhos de produtividade, ganhos de receita e redução de custos. Depois é como é que o MIP pode apoiar em melhores resultados e aí é como a tecnologia a gente já já parte para esse tema como é que a tecnologia pode apoiar nessa construção de melhores resultados. E aí dentro desse contexto todo mundo me pergunta Diogo, por que você está falando em tecnologia relacionada mais a monitoramento de pragas, mais a compreensão da base lá da casa do MIP porque os controles eles já são existentes dentro do contexto da cadeia produtiva da cana. E aí o controle químico, o controle biológico, a biotecnologia que é o foco desse evento hoje aqui ela já está presente ela já se faz presente. Como é que eu utilizo da melhor forma essas ferramentas no campo para que eu tenha resultados? E aí a pergunta é qual é a melhor estratégia? A minha resposta já é que não tem uma estratégia perfeita, existe uma estratégia dentro da realidade de cada ambiente de produção porque quando eu analiso no pilar, voltando no conceito lá da casa do MIP quando eu analiso os pilares de tomada de decisão e tomada de ação o controle químico lá há mais de 50 anos atrás ele é e se torna até hoje eficiente para o manejo de broca da cana que é o nosso foco aqui mas ele não é totalmente eficiente porque ele só atinge uma fase de desenvolvimento do inseto que normalmente é a fase adulta e a fase de broquinha de início depois que a broca penetrou no colmo a dificuldade desse controle de obter resultados satisfatórios é muito grande. junto a isso dentro dessa história da busca dos desafios vem o controle biológico que também lá da década de 70 foi descoberto e avançou os estudos e é utilizado até hoje ele é um complemento para o controle de pragas principalmente da broca dois indivíduos inimigos naturais a cotese e o tricograma são fortemente e amplamente utilizados nos ambientes produtivos adicionados ao controle químico lógico com seus cuidados com relação a compatibilidade ou seletividade dessas ferramentas e aí junto disso vem a biotecnologia então hoje a gente tem estou falando tudo isso dos controles porque a gente tem hoje na mão do produtor na mão do ambiente produtivo ferramentas prontas para tomada de decisão mas aí a tecnologia que é o foco nosso aqui ela tem que estar muito atrelada a um planejamento dessa dessa ação uma ação sem muito planejamento consequentemente eu vou ter resultados ruins e aí quando a gente fala de biotecnologia por exemplo tem dados aí das variedades do CTC que comprovam que a partir do momento que o produtor adota essas tecnologias ele reduz o índice de infestação consequentemente a necessidade do uso de químicos consequentemente a necessidade do uso de biológico que impacta na balança que eu comentei aqui de receitas e custos que é extremamente importante para o ambiente produtivo mas lógico dentro do químico que tem suas limitações e seus cuidados dentro do biológico também que tem suas limitações e seus cuidados o manejo da biotecnologia ela também tem que ser adotada de maneira correta então volta a casinha do MIP a base do planejamento planejando bem eu decido e tomo a decisão mais correta e quando a gente fala de biotecnologia essa figura do lado de vocês vocês percebem que dentro da biotecnologia no químico eu tenho que dosar o produto correto analisar o momento correto de entrada para ter excelentes resultados no biológico eu tenho que saber o momento certo de liberar o meu inimigo natural para que ele apresente resultado na biotecnologia da mesma forma a grande chave do sucesso dessas ferramentas no campo é a utilização do refúgio como é recomendado amplamente para essas tecnologias essas biotecnologias então desde do equilíbrio do equilíbrio de frequências de indivíduos suscetíveis e resistentes no campo para que eu tenha sempre o suscetível presente e aí a utilização do refúgio ela vem com esse objetivo de manter essa população suscetível cada vez mais alta para que a minha biotecnologia a minha ação lá no manejo de pragas ela aconteça de maneira correta e aí já partindo aqui para os finalmentes para não construir muito esse raciocínio da prática mas focado aí na tecnologia na inovação quando a gente está falando tecnologia e inovação dentro desse manejo de broca dentro do contexto de tecnologia de cana-de-açúcar eu enxergo e hoje a empresa a nossa a Perfect Flight também enxerga muito isso que o cuidado com a base com o cuidado com a gestão de dados ela traz mais relevância do que o próprio controle em si como eu mostrei e aí quando eu estou falando de eficiência com o uso de tecnologias eu sempre gosto de falar para todos os produtores que a gente tem contato a eficiência e o uso da tecnologia ela tem que estar dentro da sua realidade e aí eu sempre gosto de falar que tecnologia é uma transformação dentro do meu ambiente ela precisa de maturidade então muitas vezes eu acho que eu vou implantar tecnologia na primeira safra ou nos meses subsequentes eu já vou ter resultados muitas vezes isso não acontece a maturidade ela precisa de conhecimento também então ela precisa de tempo para acontecer e aí o produtor tem muito isso o conhecimento precisa de prática e vivência então muitas vezes o produtor tendo essa prática e essa vivência esse cuidado de implantar a tecnologia de maneira correta e ter paciência para colher os melhores resultados é o segredo do sucesso e aí a gente sempre pergunta quando a gente fala de biotecnologia de tecnologias físicas focadas para o manejo de pragas a primeira coisa que você tem que pensar e se perguntar é onde você está em que momento você está para aderir a essa tecnologia como é que está o tamanho da tua equipe a gente se depara muito na prática que eu tenho vontade de fazer eu tenho recurso para fazer mas eu não tenho equipe para executar então consequentemente a construção da casa do MIP que eu coloquei aqui na tua tomada de decisão de ação você vai continuar tomando decisões sem uma assertividade correta e depois o tempo ideal você tem que avaliar qual é o tempo ideal às vezes o tradicional que você já utiliza te atende de uma maneira muito mais rápida do que a própria tecnologia que você vai adotar e aí eu sempre uso a famosa caneta BIC para mostrar que o papel e a caneta hoje o monitoramento na mão ele pode funcionar ele funciona na verdade para muitos casos mas a tecnologia ela traz aí uma velocidade muito maior o uso de ferramentas digitais ela traz uma velocidade para você otimizar esse teu tempo ter histórico desses resultados porque muitas vezes o caderno ele fica guardado ali na gaveta e isso dificulta essa gestão de dados então a tecnologia vem para somar com relação ao conhecimento e o registro de safras passadas se a gente pegar aqui o histórico de experiência do Anderson e do Ricardo por exemplo eles tem aí safras atrás de conhecimento e o produtor que quer adotar tecnologias ele tem que ter essa bagagem muitas vezes a tecnologia a ferramenta tecnológica vai te ajudar a construir essa bagagem mais uma vez a prática e a vivência ajuda muito nesses avanços e partindo aqui para o final e alguns exemplos de tecnologias que são utilizadas para ajudar o produtor nesse monitoramento nessa tomada de decisão correta no campo existe inúmeros hoje o produtor basicamente ele é bombardeado de opções e enfim de desafios para serem tomados muitos falando sobre as suas ferramentas e o produtor muitas vezes fica sem ter uma decisão correta o que é o melhor caminho para seguir então quando a gente está falando de ferramentas de monitoramento eu tenho desde ferramentas que se utilizam do próprio monitoramento em campo que o produtor já tem anexando ferramentas tecnológicas dentro de um smartphone um tablet dentro na mão do operador lá do campo e isso gera dados com maior velocidade pode ajudar eu tenho uso de imagens para correlação de dados e busca de sinais dentro do canavial que pode ajudar nessa detecção do manejo eu tenho predições ferramentas que são baseadas em predições de dados então o próprio banco de dados do produtor ele pode auxiliar nesse processo ele sendo compilado aí num painel de inteligência ele vai entregar também predições informando em que momento ele deve entrar o que aconteceu em safras passadas com aquelas condições enfim eu tenho inúmeras ferramentas e a gestão da qualidade do controle que entra muito no contexto do que a perfect flight hoje faz então basicamente só para ilustrar aqui com algumas figuras o monitoramento in loco e essa gestão de dados ela pode acontecer ela não precisa acontecer com a ferramenta magnífica nova tecnológica enfim inovadora ela pode acontecer no modo tradicional do caminhamento e ter o painel de Excel desde que você tenha velocidades para compilar esses dados e tomar a decisão correta ela pode acontecer através de ferramentas de monitoramento existem empresas hoje que instalam armadilhas que são conectadas em tempo real com o escritório e você recebe informações ali sobre o monitoramento de pragas com o uso de inteligência artificial então a partir do momento que o inseto cai nesse exemplo aqui o monitoramento de adultos ele cai na armadilha a tecnologia a inteligência artificial ela já detecta ali que praga é aquela e já comunica com o escritório te dá velocidade para fazer isso e gera mapas aí depois mapas de calor onde está tendo a maior incidência ou reentrada de pragas para que você mais uma vez utilize das tecnologias químicas biológicas ou de biotecnologia da melhor forma aí no teu manejo tem outras empresas que trabalham com a gestão aí de imagens de satélite que eu sempre falo a imagem de satélite ela tem que estar muito atrelada ao conhecimento prático do produtor mas é uma ferramenta que já quebra aquela necessidade do produtor ir para campo através do computador da equipe de escritório ele consegue detectar pontos de problemas e entrar no canavial depois só para verificar o que está acontecendo aqui mais um exemplo do uso de imagens de satélites nesse caso aqui com indicadores já conhecidos de nutrição que podem estar relacionados ao próprio dano da praga os colegas para frente vão falar um pouco disso de respostas biológicas que a planta pode dar com esse efeito isso pode ser utilizado também na avaliação de imagens por satélite isso existe hoje e aí dentro desse conceito do uso de mapas de monitoramento dentro da tecnologia do ganho de velocidade por parte do produtor você também tem a possibilidade de avaliar a qualidade do teu controle se eu tomei uma decisão de aplicar um controle biológico ou um controle químico ou uso da biotecnologia eu consigo através dessas ferramentas avaliar de maneira mais efetiva e rápida se a minha tomada de decisão ela foi assertiva ou não e corrigir o mais rápido possível aqui é um exemplo de um trabalho que a gente faz com algumas usinas com algumas áreas de cana que fazem esse trabalho de monitoramento correto que aplicam métodos de controle corretos e através de mapas depois dentro da telinha do computador ele consegue detectar muitas vezes por limitação da própria tecnologia de aplicação ou da ferramenta utilizada que algumas áreas não foram preenchidas como devido e aí eu tenho uma reentrada nesse exemplo prático aqui eu tenho uma reentrada depois com controle biológico por exemplo nessa imagem eu tenho uma limitação de entrada com avião porque eu estou perto do ambiente urbano e ao mesmo tempo eu tenho outra ferramenta que é o biológico para entrar e utilizar ou até mesmo utilizar ferramentas tecnológicas biotecnológicas as variedades com biotecnologia nessas áreas de restrição então mais uma vez a ferramenta a ferramenta tecnológica a tecnologia ela evolução tem que ser constante o manejo é um trabalho dinâmico ele não é estático não adianta achar que você vai implantar uma ferramenta e essa ferramenta vai te resolver todos os problemas independente do método tudo deve ser analisado e sempre revisado para que você tenha uma correlação com a assertividade muito mais precisa e com acurácia muito forte e o foco sempre eu acho que tem que ter uma relação de receitas e custos da aquisição da ferramenta e o que é que essa ferramenta está me gerando de benefício lá na frente bom espero que eu tenha concluído aqui passada a mensagem que eu gostaria sobre tecnologia fico à disposição e mais uma vez agradeço a toda a equipe aqui do CTC ao Dib Nunes e a todos os outros envolvidos com o evento pois é nós é que agradecemos você Diogo porque você trouxe aqui uma uma informação importantíssima de como deve ser feito o monitoramento dos canaviais a importância do manejo integrado de pragas enfim você deu um depoimento usando tua experiência desses anos todos que você tem trabalhado com manejo integrado nós queremos agradecer mais uma vez a tua apresentação que foi bem sintética bem direto ao ponto muito interessante e nós vamos tê-lo novamente aqui daqui a pouco nos debates finais tá certo eu queria dar um aviso também pra vocês que após a apresentação dos próximos dois palestrantes que são pessoas ligadas ao CTC nós vamos ter um sorteio sorteio de brindes que o CTC gentilmente oferece a todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão bom e sem perdermos tempo que é muito importante a gente tornar o nosso evento aqui muito produtivo vamos chamar aqui o Igor Costa que ele é gerente comercial no CTC e é engenheiro agrônomo com mais de 12 anos de experiência na cultura da cana-de-açúcar sendo que nos últimos 5 anos ele tem participado da introdução e desenvolvimento comercial das variedades BT no mercado brasileiro não é mesmo Igor? o Igor traz aqui pra gente uma palestra intitulada performance e resultados das variedades BT CTC fique à vontade sua palestra está sendo muito esperada viu? tá? fique à vontade aí tô doido pra eu escutar os últimos resultados aí tá? bem pessoal bom dia a todos o Dib já me apresentou eu sou Igor vou trazer uma palestra hoje aqui com as performances e resultados das variedades BT CTC e um pouco da história dessas variedades desde o início da introdução em 2017 e pra falar das das variedades BTs primeiro eu queria falar um pouco porque dessa primeira onda da revolução biotecnológica que o CTC vem fazendo foram as variedades BTs porque principalmente por conta da praga obviamente a diatreia que é a praga mais relevante do setor sucroenergético ela está presente em 100% das áreas de cultivo além do que os controles que nós temos disponíveis hoje no setor eles são de baixa eficiência então somado a isso o impacto na lucratividade da broca ele é muito forte chegando em até dois mil reais por hectare e estima-se que o setor perda anualmente com a broca com a diatreia em torno de 5 bi como o meu colega Diogo falou um pouco na palestra dele o índice de tratamento de áreas pra broca no setor ela é bastante relevante é mais de 50% da área tratada do setor é para controle de broca e não só isso esse controle ele vem crescendo ano a ano essas áreas tratadas esse estudo da SPARC mostra que em 2018 nós tínhamos 63% da área de cana-de-açúcar tratada para broca chegando a 72% no ano de 2020 e um fato importante também é que nós não temos enxergado no campo a diminuição dos índices de infestação final de broca mesmo nós avançando no índice no controle de broca com as ferramentas disponíveis para isso acho que deu um probleminha aqui só um minuto pessoal voltou agora a apresentação apenas um erro técnico e aí para isso o CTC ele tem hoje um portfólio de quatro variedades BTs que você pode trabalhar 85% do seu manejo varietal com variedades transgênicas isso compreendido pelas quatro variedades quais são a CTC 20 BT que nós lançamos no ano de 2017 que foi o primeiro lançamento passando pela 9001 BT e mais recentemente o lançamento da 7515 BT e 9003 BT e como está o status de adoção nessa tecnologia no setor sucro energético hoje desde 2017 essa área de cana BT cresceu em torno de 100 vezes chegando que vai chegar agora no final do ciclo dessa safra para em torno de 40 mil hectares e o que são esses 40 mil hectares nós estamos falando de mais de 150 clientes adotando essa tecnologia e esses clientes juntos representam 70% da moagem do setor sucro energético e agora vamos falar um pouco sobre os benefícios e resultados dessas variedades BTs quais são os principais benefícios dessas variedades primeiro é o bolso do produtor é o aumento de produtividade e redução de custos direto nós estamos falando de uma ferramenta de eficácia de conceito de produto de 95% de controle de broca não existe nenhuma outra ferramenta no mercado com essa eficiência com essa eficácia os colegas anteriormente falaram um pouco sobre a parte ambiental é uma tecnologia que reflete diretamente nessa área porque você reflete na economia de água no menos menor consumo de combustível redução da emissão de CO2 e menor descarte de embalagem outro ponto importante é a redução de mão de obra e equipamentos se você tem uma tecnologia que você lhe dá essa tranquilidade você pode direcionar sua mão de obra para outras atividades assim como o maquinário maior rendimento de mudas se você tem uma muda de maior qualidade porque você não tem o dano da broca consequentemente você vai ter mais vigor e mais gemas viáveis a questão da proteção contra outras pragas nós vamos falar um pouco na sequência sobre estudos de supressão para pragas não principais além da broca da diatreia e claro a segurança do açúcar e etanol ser a substância pura nós estamos falando que o açúcar etanol oriundo de cana transgênica eles são substância pura não tem diferenciação entre os produtos a proteína ela é queimada no processo de transformação a cana virar o açúcar ou o etanol e isso tudo reflete na tranquilidade e segurança do produtor nós estamos falando de um controle 24 horas por dia 7 dias da semana eu trouxe uma simulação aqui de uma proposta de valor da cana BT para um produtor é o primeiro benefício que eu citei no slide anterior o bolso do produtor maior rentabilidade estamos falando de uma cana convencional de elite CTC com a produtividade média de 12,5 de TH estudos mostram que a cada 1% de infestação final nós temos 1,5% de perdas de TH então essa proteção de cultivo propiciado pela tecnologia BT proporciona um ganho um benefício agroindustrial de 700 kg de ATR mas não só isso nós estamos falando também da economia nos custos e controle de insumos industriais que somados os dois 200 reais então assim nós estamos falando de um benefício direto para o produtor de 900 reais dada a tecnologia BT além disso estão falados nos slides anterior a questão da eficácia de controle nós estamos falando da tecnologia de maior eficácia de controle de broca da cana de açúcar estamos falando de um conceito de produto acima de 95% onde nossos trabalhos de campo mostram eficácia superior a 97% na 20 BT e 99% na 9001 BT nós não temos nenhuma ferramenta de controle no mercado que proporciona essa segurança e essa eficácia de controle para controle da broca trago também aqui alguns resultados de eficácia de controle em diversas regiões do país aqui eu estou falando de um refúgio com 13% de infestação onde a 9001 BT zero a tecnologia colocada à prova e sendo totalmente eficaz no controle da broca aqui em São Paulo uma área de que a tecnologia foi colocada mais ainda à prova 45% de infestação final no refúgio e a 9001 BT mantendo o índice de infestação zerado aqui eu trago também alguns resultados já comerciais de colheita da 9001 BT frente à variedade convencional mostrando ganhos bastante expressivos para o setor desde 4.2 de TH até 0.4 mas qual é o fato relevante dessas informações além do ganho direto para o produtor obviamente e rentabilidade da tecnologia esses resultados mostram o seguinte quanto mais a tecnologia foi colocada à prova mais o retorno para o produtor foi maior então quando eu mostro esse dado aqui de 4.2 eu estou falando de uma cana BT com 100% de controle 0% e o índice de infestação final do refúgio de 13% quando eu tive 0% praticamente de índice de infestação no refúgio nesse resultado aqui do lado 0,03 eu tive 0,4 de TH um resultado que também mostra a rentabilidade para o produtor e chegando aos finalmentes da apresentação tem mais dois slides esse e um vídeo eu queria mostrar também um resultado bastante relevante de supressão secundária para uma supressão de uma praga bastante relevante para o setor da região nordeste que é a broca gigante nós temos desenvolvido alguns estudos no CTC para controle e supressão de outras pragas além da diatreia e esse é um dos estudos com relação a broca gigante que mostra que para ali você vai ter você tem a 9001BT e a 20BT mostrando o índice final de tocatacada em 0 para a 9001BT e 1% para a 20BT e quando eu falo das canas convencionais com controle químico o índice final de tocatacada de 19 até 36% a gente sabe que isso é uma é uma praga bastante importante para a região nordeste mas que nós já temos ocorrência na região centro-sul então esses resultados deixam os produtores que tem esse problema bastante animados com que essa tecnologia pode propiciar de benefício além da diatreia da broca comum aí pessoal eu vou passar agora um vídeo para vocês com alguns casos de satisfação e dos nossos clientes que já tem essa variedade de uso comercial e desenvolvimento e depois eu volto com vocês para agradecer o tempo que vocês reservaram para assistir a nossa palestra um dos maiores desafios que a gente tem aqui na região é a broca da cana-de-açúcar uma das principais pragas que a gente tem aqui pensando também na parceria que a gente tem com o CTC o ano passado a gente instalou um campo de 9001 BT parte dessa área o refúgio foi com a variedade 9001 convencional essa área não recebeu nenhum tipo de tratamento nem químico nem biológico justamente para a gente conseguir testar a tecnologia e esse ano 2021 a gente colheu esse campo com 13 meses de idade e os resultados foram muito satisfatórios a infestação da variedade 9001 BT foi realmente zero enquanto a 9001 convencional foi 10% A BT 9001 veio pra contribuir com as adaptações que a gente já teve pra melhor da questão de cronograma de colheita e resistência a déficits hídricos que nós temos ao longo do ano principalmente nos nossos solos ela nos ajuda a diminuir o controle químico a questão de investimento em monitoramento mão de obra melhores ganhos industriais na qualidade do caldo e na tranquilidade que ela já parte desde o primeiro segundo como livre de broca um dos principais fatores decisivos para a utilização da 9001 BT principalmente pra mim que vim da área industrial antes de participar da agrícola também é o seguinte 1% de ataque de infestação de broca em qualquer variedade representa pra nós uma perda de uma tonelada por hectare que é bem representativo isso quanto a 9001 BT nós temos apenas um campo ainda na usina está em um ambiente favorável um ambiente B colhemos há pouco tempo as expectativas foram superadas tanto em TCH quanto em ATR o nível de infestação foi zero mesmo não tivemos problema de infestação de broca na variedade a 20 a gente percebeu um pouco mais rica em relação aos materiais que estavam do lado qualidade de matéria-prima acho que isso é o principal que a gente consegue trazer pra indústria uma cana mais limpa uma matéria-prima de melhor qualidade ano após ano a gente vem crescendo com essa multiplicação dos materiais CTC principalmente a variedade 9001 9002 pelo que a gente tem visto nesses anos que a gente começou a introduzir as variedades transgênicas a gente tem condição de entregar um material praticamente zero de broca a grande vantagem que a gente tem manejando um canavial de cana BT eu consigo dar mais atenção com a minha equipe de praga em outras áreas que eu não tenho a condição de ter uma situação como essa hoje o levantamento de broca exige uma demanda da minha equipe de estar fazendo esses levantamentos que eu não me preocupo muito em áreas com BT bom pessoal foi isso que eu trouxe para vocês hoje sobre a performance e resultados das variedades CTC-BT agradeço a todos pela disponibilidade e volto no final com o Dib para responder algumas perguntas de todos vocês obrigado muito bom excelente apresentação esses depoimentos de quem está fazendo uso das variedades BT são também muito importantes eu creio que nós já passamos aqui excelentes informações principalmente para aqueles que ainda não tem essa tecnologia no seu sistema produtivo e para encerrar esse ciclo de rápidas palestras nós vamos chamar aqui para apresentar mais uma palestrinha palestrinha objetiva com bastante interesse para todos os produtores o Paulo Ceciliato que é pesquisador sênior no CTC ele que é biólogo com mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Exalc ele é PHD em fisiologia vegetal pela Universidade da Califórnia e possui mais de 12 anos de experiência com geração e caracterização de transgênicos e biotecnologia vegetal tem atuação nas áreas de quantificação de proteínas e produção de novos leads para defesa contra pragas em cana de açúcar é tão jovem com um currículo tão extenso parabéns você não tem tempo pra namorar não? ah já casou então é uma raro cedo então você se diverte mais estudando mole não então tá bom o Paulo então vai nos apresentar aqui a palestra a quinta palestra de hoje sobre biotecnologia em cana panorama e perspectivas futuras tá a bola contigo garoto vamos lá e depois vai ter um sorteio é isso já imediatamente não tem nenhum e vai ter um intervalinho também então tá bom tá tudo combinado então vamos lá Paulo olá a todos bom primeiramente tive muitíssimo obrigado pela pela introdução aproveito pra estender o agradecimento pra todos os envolvidos na organização desse webinar é muito gostoso muito gratificante poder falar de um assunto que é tão oportuno tão dinâmico e tão atual como é biotecnologia e aí né os meus colegas que já apresentaram aqui trouxeram tanta experiência já trouxeram toda essa bagagem que a biotecnologia somada a outras tecnologias proporcionou e proporciona aos produtores fica é curioso pensar tá mas tem espaço pra melhorar ou precisamos melhorar depois de tanta tanta inovação e tantos saltos né em termos de de eficiência a resposta é que sim e eu até separei o primeiro slide né o começo dessa apresentação justamente pra gente ter uma ideia de contexto futuro então existem algumas projeções aí que facilmente a gente encontra de crescimento populacional e a gente percebe que até 2050 ou seja em algumas décadas seremos aproximadamente 10 bilhões de pessoas no planeta então é um crescimento muito significativo da população isso obviamente que vai acarretar numa necessidade muito maior de biomassa de alimentos de energia a gente estima aí aproximadamente 60% de aumento da demanda de alimentos até essa mesma década então já vem aí o primeiro desafio vamos ter que produzir mais com recursos obviamente que são sempre limitados mas aí dentro dessa equação ainda vem um vamos dizer um agravante que é justamente as mudanças climáticas então até 2050 a gente também sabe que devido a ações humanas a gente sabe que a pergunta que hoje a gente faz é não é mais se vai haver mudanças climáticas é quão significativas essas mudanças serão então aumento da temperatura global e isso obviamente que acarreta muitos desafios potenciais para a produção então basicamente nós temos que produzir mais melhor num ambiente mais desafiador e aí isso está tudo muito em linha com transições energéticas globais programas no mundo todo em termos de descarbonização e desenvolvimento sustentável então quando a gente coloca tudo isso na equação fica evidente que a biotecnologia já trouxe a gente para um novo nível mas que ela vai ser absolutamente fundamental para levar para a gente ou levar a gente onde a gente vai precisar estar em termos de produtividade e eficiência no futuro então é aí que órgãos de pesquisa públicos privados como é o caso do CTC entram e investem pesado nesse futuro investem no presente para garantir esse futuro que vai ser obviamente desafiador então hoje nós temos um corpo de colaboradores mais de 250 pessoas em função de pesquisa e desenvolvimento com um financiamento realmente bastante significativo nessa área justamente porque nós acreditamos de fato que é isso que vai garantir o futuro da humanidade um futuro sustentável para as próximas décadas então quando a gente pensa nessa nesse P&D como um todo pensando no CTC nós gostamos a gente brinca que existe um tripé são três pilares da biotecnologia que a gente acredita que vai levar realmente a gente para um outro nível o primeiro exemplo seria o melhoramento convencional acho que dentro das últimas várias palestras ficou muito evidente o valor gigantesco que o melhoramento traz e agrega em termos de produtividade então os seres humanos fazem melhoramento há muitos e muitos há milhares de anos desde que a gente começou a domesticar plantas só que obviamente com a evolução das ferramentas biotecnológicas esse melhoramento ele é muito mais assertivo ele é muito mais preciso e nós temos um banco de germoplasma de novas possibilidades gigantesco então a ideia é desenvolver novas variedades de altíssima performance que vão ser adaptados aos mais diversos locais de produção isso obviamente já acarreta e irá acarretar ainda mais no aumento de produtividade de cana de açúcar nas próximas décadas além disso nós temos aqui aqui é mais para aqui na direita a ideia de trazer sementes de cana e é curioso a gente fala de semente de canas a impressão que eu não sei a gente que lida com isso parece nossa mas como assim semente de cana basicamente o que está sendo desenvolvido são sementes artificiais mas que vão permitir que a gente maneje canaviais como se você realmente tivesse sementes então é uma possibilidade de um manejo completamente diferente desse que nós temos hoje então a ideia seria por exemplo diminuir esses ciclos do canavial né então hoje a gente sabe que a gente tem um desafio muito grande por exemplo em manejo de canaviais que são mais antigos que acabam acarretando em queda de produtividade que precisa de um manejo muito mais assertivo constante então a gente entende que essa tecnologia por exemplo poderia levar a gente a um outro patamar com uma renovação de canavial muito mais eficiente e obviamente que isso acarretaria muito menos custos ao produtor mas particularmente para a nossa conversa de hoje a gente está focando muito em biotecnologia é um universo inteiro dentro dessa caixinha e aqui nós né eu eu trouxe basicamente as duas vertentes da biotecnologia per se que seriam a modificação genética ou seja a inserção de novos genes no genoma da cana que te permitam que te possibilitem criar uma nova característica um novo trait como a gente a chama na cana o melhor exemplo seria por exemplo a cana BT né que nós acabamos nós tivemos aí vários palestrantes trazendo todos os benefícios né de um de um programa de um produto que traz essa possibilidade de manejo do inseto através por exemplo da expressão de novos genes que controlam esse inseto praga e a segunda parte e eu acho que essa está muito ligada com a ideia de perspectiva futura na biotecnologia é justamente a edição genômica a gente vai falar muito mais aprofundadamente em relação a edição genômica mas basicamente seria a possibilidade que algumas ferramentas muito atuais nos permitirão que é justamente poder manipular o genoma da própria cana com muito mais precisão criando características criando novos traits que até então eram utópicos pra nós como a gente vai ver então isso poderia vir como resistência a doenças outras características ligadas à produção produtividade e etc a gente vai poder conversar bastante sobre isso mas a ideia é quando eu trouxe a parte de perspectivas pra essas novas tecnologias todos esses novos produtos eles começam com uma pergunta muito simples o que o setor precisa? quais são os grandes desafios que a gente tem hoje no setor e é a partir daí que todo o nosso trabalho começa quando a gente está falando em biotecnologia então se o setor por exemplo está sofrendo uma pressão com broca de cana a gente acabou de ver que a broca ela causa bilhões de prejuízos por ano em torno de 5 bilhões é um desafio muito grande bom esse é o desafio como que a gente vai poder atacar isso de uma maneira assertiva todo o trabalho começa na identificação de novos genes ou seja se meu problema por exemplo é uma praga eu vou identificar novos genes na natureza que possibilitem então o controle dessa praga no exemplo que foi dado de uma maneira mais assertiva como é o caso por exemplo da BT então por exemplo a proteína BT ela vem de uma bactéria então é uma bactéria a gente pega o gene da bactéria coloca na planta e ela passa até essa nova característica só que esse trabalho nunca para eu particularmente trabalho nesse comecinho aqui do pipeline de produção de novos produtos e cana-de-açúcar e quando a gente encontra um novo gene que traz uma característica de controle por exemplo para uma praga eficiente específico é quando o trabalho na verdade acabou de começar por quê? porque uma vez que você tem um gene você tem que ser capaz de inserir isso dentro da planta isso parece relativamente simples agora que a gente tem tantos exemplos bem sucedidos de produtos transgênicos mas sobretudo no contexto de cana-de-açúcar isso é muito mais desafiador do que parece então a gente basicamente tem que fazer a transformação genética desse produto inserir então esse novo gene no genoma da cana e isso exige uma infinidade de aplicação de ferramentas biotecnológicas só nesse início de processo então por exemplo a inserção do novo gene ela acontece de maneira aleatória no genoma como é que a gente vai descobrir aonde esse gene foi inserido se esse gene foi inserido de maneira correta e de fato se ele está expressando ou não a proteína que ele deveria expressar é nesse momento que já começa uma caracterização molecular pesada justamente para identificar todas essas respostas para todas essas perguntas onde o gene foi inserido se ele foi inserido no local correto quantas cópias desse gene foram inseridas uma vez que as plantas então esses eventos que você está gerando já passam por essa grande peneira molecular é aí que você vai começar a acessar essas plantas por exemplo numa casa de vegetação muitos e muitos eventos independentes porque qual que é a ideia é aqui que de fato a gente começa a acessar esse material em termos de performance a gente precisa entender por exemplo bom nós inserimos um gene que deveria por exemplo conferir resistência a uma praga a um herbicida será que isso de fato está ocorrendo então é nesse momento que essa acelação por performance desejada começa a acontecer muitos e muitos indivíduos são testados aqueles que de fato apresentaram tudo isso então molecularmente falando estão aprovados performance são promissores isso tem que ir para campo porque é nessa hora que a gente entende se isso na vida real se reflete então precisa ser colocado no campo e realmente com análises agronômicas entender se aquele produto tem o potencial de chegar aonde a gente quer que chegue de fato apresentando uma solução para o setor e só depois de todo esse processo quando a gente de fato tem um grande um bom produto potencial na mão é que os testes regulatórios são realizados no caso em seis localizações diferentes e o teste regulatório é justamente para performar uma infinidade de ensaios e experimentos para assegurar a segurança desse produto para o ambiente para o produtor e para o consumidor então é realmente um processo muito longo e a biotecnologia ela participa do começo ao fim e quando a gente está falando de transformação genética hoje o primeiro exemplo que vem à nossa mente é realmente a transgenia convencional mas é nesse ponto que a edição genômica ela pode vir a trazer um novo horizonte e levar a biotecnologia em cana-de-açúcar e em todas as outras cultivares de interesse econômico para outro patamar e aí aqui eu até quando a gente está falando de edição genômica a gente foca muito numa ferramenta numa ferramenta que a gente lê em muitos lugares ouve em noticiários em jornais que seria a ferramenta CRISPR mas é CRISPR é uma sigla ela não significa muita coisa e eu até falei nesse momento eu acho que é interessante até a gente desmistificar um pouquinho porque essa é uma ferramenta na verdade mais simples ou ela foi descoberta na verdade em um dos organismos mais simples que existem que é em bactéria então bactérias assim como nós os seres humanos e assim como as plantas tem que se defender de vírus invasores então existe uma classe de vírus que ataca bactérias que são os famosos bacteriófagos e as bactérias evolutivamente tiveram que desenvolver ferramentas para identificar esse invasor e se defender dele e aí que CRISPR e aí que a edição genômica começa de fato por quê? os pesquisadores perceberam na verdade pesquisadoras duas pesquisadoras hoje compartilham o prêmio Nobel pela descoberta dessa ferramenta descobriram basicamente que a bactéria no seu próprio genoma no seu próprio DNA armazenou sequências de DNA que são compatíveis à sequência do vírus invasor então é como se ela tivesse uma biblioteca de informação que ela foi acumulando ao longo de milhões de anos de evolução para justamente aprender a identificar aquele possível invasor e se defender dele o mais rápido possível então é basicamente como se ela tivesse um código de barras se essa sequência de DNA entrou na minha célula eu entendo que eu preciso me defender disso destruir isso o mais rápido possível e foi aí que essa enzima conhecida agora como Cas9 ou Cas9 ela entra em ação então o que é essa enzima? basicamente é uma proteína que corta DNA é simples assim é uma tesourinha molecular que é capaz de cortar DNA e nós conhecemos várias enzimas há muito tempo que são capazes de cortar DNA mas qual que é a grande limitação delas nesse caso é que elas cortam uma sequência precisa sempre aquela sequência geralmente e no caso da enzima Cas9 não você pode ensinar essa enzima a cortar a sequência que você quiser então no caso da bactéria o que ela faz? ela usa aquela sequência de DNA que ela tem que tem compatibilidade com a sequência do vírus e basicamente diz para aquela proteína corta qualquer coisa que tiver essa sequência ou sequência muito semelhante a essa para você se proteger e aí o que nós pesquisadores entendemos? bom o DNA de uma bactéria o DNA de uma planta e até mesmo de um ser humano é a mesma molécula bioquimicamente falando é a mesma coisa então se essa enzima funciona numa bactéria e você pode direcioná-la a cortar uma região do genoma com extrema precisão por que não usar essa tecnologia e trazer agora para organismos muito mais complexos e começar uma nova maneira de editar o genoma uma nova maneira de realmente pensar em ciência e foi aí que a edição genômica começou então resumindo bastante informação mas basicamente essa CRISPR essa tecnologia CRISPR-Cas9 nada mais é do que uma proteína de altíssima precisão que vai cortar a DNA e editar o genoma de uma maneira como até então nós não éramos capazes de fazer então aqui eu até separei alguns exemplos para deixar até um pouco mais claro sobre aquilo que de fato a gente consegue fazer e vai conseguir fazer no futuro empregando essa nova tecnologia por exemplo no genoma de cana-de-açúcar então o primeiro exemplo é que com essa enzima já que ela corta a DNA você poderia programá-la para fazer pequenas edições no genoma por exemplo pequenas deleções aí dando um exemplo prático o que que acontece existem por exemplo genes no genoma de cana-de-açúcar que as pragas ou mesmo um vírus precisa utilizar para ser capaz de infectar aquela planta ou seja em outras palavras a presença daquele gene torna a cana-de-açúcar por exemplo suscetível a uma determinada doença bom agora com essa nova tecnologia eu sou capaz de ensinar a minha enzima a cortar justamente aquele gene desligá-lo e a partir de então a gente não vai ter mais esse problema né além disso nós temos o que a gente chama de recombinação homóloga que seria um processo natural da célula que você acopla junto à tecnologia CRISPR e com isso você poderia criar uma infinidade de coisas porque você consegue alterar a sequência incluir algumas bases incluir uma grande quantidade em teoria não existiria limitação para isso e com isso por exemplo modificar um gene que já existe no genoma da cana e transformá-lo em alguma coisa diferente por exemplo em um gene que é resistente a um herbicida isso seria possível e aí mais no futuro e pensando realmente em uma coisa que seria extremamente disruptiva é que essa tecnologia tem o potencial de nos permitir inserir novos genes de interesse de maneira extremamente precisa no genoma da cana então hoje quando nós fazemos o processo de transgenia convencional é impossível de saber exatamente aonde que o transgênio vai ser inserido no genoma com essa nova tecnologia em teoria você pode escolher exatamente qual região do genoma da cana vai receber esse novo transgênio isso traz uma infinidade de benefícios desde você entender por exemplo que você não vai desligar um gene que você não queria desligar por causa de uma inserção aleatória até mesmo em questões regulatórias sabendo exatamente onde ele está sendo inserido poderia facilitar bastante então são muitos os benefícios potenciais então basicamente a edição genética o que ela faz ela oferece caminhos mais eficientes e oportunidades diferentes para manipulação genética essa inovação a gente entende que no futuro vai possibilitar soluções para o setor que até então como eu havia dito eram utópicas porque seria muito complexo de você tentar fazer isso com a transgenia convencional e ao mesmo tempo que é curioso a ferramenta é muito nova mas o processo para utilizar essa ferramenta é bastante semelhante ao processo que nós já temos implementado por exemplo para a transgenia convencional é só uma etapa a mais vamos dizer assim e por isso não é tão difícil uma vez que a ferramenta já está otimizada incorporá-la por exemplo num pipeline e aí o resultado é nós vemos um novo horizonte no futuro de possibilidades em termos de características possíveis de novos traits possíveis para a cana-de-açúcar então eu listei alguns aqui como por exemplo controle de expressão gênica extremamente preciso por exemplo é como se você tivesse um switch no gene você pode ligá-lo e desligá-lo na hora que for necessário a outra possibilidade por exemplo com edição genômica seria alterar não um ou dois genes mas uma via metabólica inteira então imagine a possibilidade de você por exemplo ter ganhos em produtividade quando você pensa na alteração de uma via metabólica completa na planta então a gente entende que essas tecnologias são o que de fato vão garantir esse avanço que vai ser tão necessário em termos de produtividade nas próximas décadas e é justamente para ilustrar um pouco mais essa possibilidade eu trouxe aqui alguns números só para a gente poder realmente tornar isso um pouco mais palpável então quando a gente pensa por exemplo na projeção ou na produtividade atual dos canaviais assim pensando no atual geral em toneladas de açúcar por hectare a gente está falando de mais ou menos 10 toneladas por hectare no atual quando a gente já pensa por exemplo atualmente mas pensando em séries premium como é o caso por exemplo da série 9000 que foram criadas por melhoramento genético a gente já vê um incremento muito significativo nisso nesse aspecto justamente porque são materiais que foram selecionados para serem mais produtivos e a gente entende que ainda por melhoramento existe muito a se explorar e é por isso que o time de melhoramento genético constantemente trabalha para produzir novas variedades premium adaptadas às mais diferentes regiões para poder trazer esse tipo de incremento virtualmente em todo território onde a gente produz cana e aí vem a beleza dessas diferentes tecnologias porque elas podem se adicionar elas vêm complementando uma outra então como os meus colegas já trouxeram aqui anteriormente uma variedade premium criada por melhoramento genético agora pode ser a base inicial de um programa por exemplo de transgenia ou de adição genômica levando então a produtividade a outro nível a outro patamar protegendo também essa variedade premium que foi criada então nas próximas décadas a gente projeta um incremento em termos de produtividade realmente muito significativo graças a essas novas tecnologias e aí as principais características volta aquilo que foi dito no começo da apresentação vai depender obviamente de quais são os maiores desafios do setor aquilo que nós mais precisamos aquilo que os produtores mais precisam então a gente começou com proteção contra a broca da cana mas obviamente que existe ainda mais espaço a gente pode fazer produtos ainda com maior durabilidade além disso tolerância herbicida a gente entende que seria realmente um divisor de águas no setor e é uma característica que obviamente vai ser muito desejada e se torna possível com tecnologias como essa fora todas as inúmeras pragas de importância para o setor a gente falou muito de broca mas a gente sabe que são muitas outras pragas que também causam dor de cabeça e perda de produtividade e elas todas podem ser atacadas de maneira semelhante e até controle de outras doenças por exemplo causadas por vírus que a gente encontra em canavial então pra concluir a gente entende que a biotecnologia somada a outros avanços tecnológicos como foi trazido aqui vai trazer a produtividade não só da cana de açúcar mas de qualquer cultura que se beneficiar dessas tecnologias pra um outro patamar que é justamente o patamar necessário pra manter o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas essas técnicas por exemplo como a edição genômica como foi trazido ela não só acelera o processo de criação de novas características mas na verdade ela abre um novo horizonte de possíveis características que nós pesquisadores podemos atacar e trazer pro produtor e aí como foi dito anteriormente pra quem já tem know-how em como aplicar essas diferentes ferramentas biotecnológicas você consegue incorporar novas técnicas novas ferramentas relativamente rápido no seu processo e trazer esses avanços muito mais rapidamente então o CTC com mais de 50 anos de história desenvolvendo novas ferramentas constantemente vai ser capaz de incorporar isso e trazer isso de uma maneira eficiente realmente fazendo isso se tornar uma realidade e com isso então eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouco realmente sobre um assunto extremamente empolgante mais uma vez muitíssimo obrigado muito bom senhor Paulo puxa vida quanta coisa está por vir quando a gente vê aí você falar puxa vida eu que já fiz 50 anos já fiz 50 sabe faz algum tempo mas será que eu vou ver tudo isso meu Deus então trabalhe de pressa viu tenho muita vontade de ver tudo isso pronto tudo isso funcionando muito obrigado já voltamos com você daqui a pouco e agora gente nós vamos chamar o vídeo passa o vídeo aí que o pessoal está curioso para saber que filme é esse tá bom vamos lá o CTC Centro de Tecnologia Canavieira é a empresa líder global em tecnologia aplicada à cultura da cana de açúcar suas pesquisas fomentam a competitividade do setor sucro energético atendendo a crescente demanda global por alimentos e energia as tecnologias do CTC possibilitam o desenvolvimento de variedades de cana de açúcar mais produtivas protegidas do ataque de pragas por meio da biotecnologia e que no futuro serão plantadas por meio de sementes sintéticas o desenvolvimento dessas soluções acontece em três plataformas integradas o breeding a biotecnologia e a semente solução inovadora para o plantio comercial de cana de açúcar o processo de breeding consiste na multiplicação e seleção de plantas com maiores produtividades e adaptadas a diferentes condições de cultivo na estação de cruzamento de Camamu na Bahia o CTC mantém um dos principais bancos genéticos de variedades de cana de açúcar do mundo com aproximadamente 5 mil variedades essa coleção é utilizada no processo conhecido como hibridação que consiste na realização de cruzamentos entre variedades gerando milhares de plantas que serão testadas em diferentes condições de manejo clima e solos do Brasil os testes acontecem em diferentes regiões produtoras do país nas estações experimentais do CTC as plantas resultantes dos cruzamentos passam por várias etapas de avaliação e seleção considerando desde aspectos visuais até sua capacidade de produção de biomassa acúmulo de açúcar e adaptabilidade à mecanização também são realizadas análises de DNA das plantas na busca por características genéticas da cana o processo completo da seleção das primeiras plantas até o lançamento de novas variedades leva 8 anos no CTC em outras organizações esse tempo pode ser de até 15 anos a segunda plataforma do CTC é responsável pelo pioneirismo no uso da biotecnologia em cana de açúcar a equipe com aproximadamente 200 cientistas tem a sua disposição uma ampla estrutura acesso aos melhores equipamentos de pesquisa voltados para o desenvolvimento de plantas resistentes a insetos tolerantes a herbicidas resistentes às doenças ou com outras características de interesse para o setor essa plataforma tecnológica garantirá que toda a produtividade adquirida no breeding seja efetivamente expressa e capturada no campo as variedades de canas geneticamente modificadas são obtidas pelo processo de transformação genética o método consiste na coleta de cana de açúcar no campo e na preparação das células em laboratório para receberem genes que podem ser de outra espécie para conferir características específicas e desejadas à planta utiliza-se uma bactéria para o transporte e inoculação do gene no DNA da cana de açúcar as plantas que recebem o gene são então selecionadas para que se regenerem e posteriormente tornem-se plantas inteiras ainda no laboratório ocorre a multiplicação dessa cana para os ensaios em estufa e campo foi o CTC quem desenvolveu a primeira variedade de cana geneticamente modificada comercial do mundo lançada em 2017 as primeiras variedades geneticamente modificadas controlam a principal praga do setor a broca da cana de açúcar responsável por prejuízos de aproximadamente 5 bilhões de reais por safra ao setor ao setor sucro energético durante todo o processo são cumpridos rigorosos protocolos de segurança de proteção à propriedade intelectual e de gestão responsável de recursos e disposição de resíduos todas as variedades geneticamente modificadas são avaliadas por uma área regulatória responsável pelo compliance documentação rastreabilidade e gestão do ciclo dos produtos e processos do CTC as informações geradas são submetidas aos órgãos regulatórios para avaliação de biossegurança e posteriormente para registro dos produtos que serão comercializados além de dominar a técnica de modificação genética o CTC investe no desenvolvimento e aplicação da edição genômica à cana de açúcar para tanto em 2018 inaugurou o CTC Genomics sua subsidiária em St. Louis Missouri junto ao Donald Danford Plant Science Center em torno do qual foi construído o Vale do Silício da biotecnologia aplicada à agricultura essa tecnologia permite que o DNA da planta seja alterado ligando ou desligando sem a necessidade da introdução de genes externos com a possibilidade de alterar características como teor de açúcar e susceptibilidade às doenças A terceira plataforma tecnológica do CTC endereça soluções para os desafios enfrentados pelo setor relacionados ao plantio de cana de açúcar As características físicas e genéticas das sementes verdadeiras de cana impossibilitam sua utilização no plantio da cultura Por isso o plantio é feito por meio de colmos segmentos da própria cana o que acaba por consumir parte do canavial que poderia ser destinado à geração de receita na indústria A operação também demanda extensivos recursos de mão de obra e máquinas agrícolas e é responsável pelo maior investimento do setor A solução desenvolvida pelo CTC estabelece um novo patamar tecnológico para o plantio de cana que passará a ser realizado por meio de sementes sintéticas As características de nossa solução permitirão a simplificação do processo de plantio a melhoria da sanidade do canavial a otimização do capital e dos recursos empregados e a possibilidade de introdução acelerada de novas variedades e tecnologias que resultarão em substanciais ganhos de produtividade e aumento da competitividade do setor As etapas do processo para a produção das sementes já são de domínio dos nossos pesquisadores Em laboratório uma única cana fornece milhares de materiais vegetais para serem encapsulados e prontos para serem plantados A integração de tecnologias e conhecimento nos campos da biotecnologia fisiologia agronomia e engenharia de materiais e de processos bioquímicos permitem o desenvolvimento de uma solução de grande escalabilidade industrial alto nível de automação e logística adequada às necessidades do setor o que oferecerá uma relação custo-benefício incomparável A solução CTC de plantio por sementes é transformacional ao trazer para a cana-de-açúcar possibilidades e oportunidades até então inalcançáveis Há mais de 50 anos o CTC desenvolve soluções baseadas em tecnologia para o setor sucro energético implementando pesquisa e inovação para o aumento da produtividade CTC Plante Certezas Pois é, minha gente gostaram até agora? Estava bom, né? Você viu que imagens lindas do trabalho das estações experimentais dos campos experimentais da estação de cruzamento de Camamu Parabéns ao CTC que manteve isso e aperfeiçoou isso com o passar dos anos Senti muitas saudades de Camamu Muitas saudades Valeu a pena o período que nós trabalhamos lá E hoje a estação de cruzamentos de hibridação está sendo mantida Novos híbridos estão sendo obtidos Novos progenitores estão sendo apurados e depois certamente é colocado nos programas de transgênicos Bom, então nós chegamos na hora de divulgar os sorteados e logo depois nós vamos fazer um rápido bate-bola aí com algumas perguntas que chegaram pelo chat O nome dos sorteados nesse webinar Tec em Cana é Alexandre de Almeida da Silva da usina Coruripe Bruno Blescher Fato relevante deve ser o nome da empresa é certo é fato relevante realmente relevante para ele que ganhou também Gleides Cristina Oliveira da usina Santa Vitória parabéns Gleides e José Pereira da Silva Filho da usina Santa Clotilde lá em Alagoas um abraço aí ao Alexandre que conviveu conosco um período o famoso Meinha bom antes da gente passar as perguntas então eu gostaria de dizer que qual é o prêmio qual é o prêmio um copo Stanley é aqueles copos que você põe a bebida e a temperatura permanece durante algumas horas não adianta isso daí sabe por quê porque eu levo menos de três minutos para esvaziar um copo de cerveja então adianta ficar seis horas com a temperatura entendeu mas para café serve é muito bom põe do lado vai trabalhando muito bom copo Stanley para os premiados parabéns aí a turma tá bom vamos lá temos algumas perguntas aqui muito importantes nós vamos começar com o Anderson da Celeris tá Anderson vamos lá vimos a curva de adoção da biotecnologia para cereais como você enxerga esta curva para a cana de açúcar você acha correto afirmar em cana que estamos somente no início dessa curva de adoção Dib acho que ótima pergunta e naturalmente existe uma diferença brutal entre a dinâmica todo o ciclo produtivo das culturas anuais da soja do milho do algodão para uma cultura semiperene igual a cana então na cultura anual a velocidade de hoje a vida útil de uma variedade de soja são 5 anos 5 anos o agricultor já tem novas variedades chegando isso força naturalmente um giro muito rápido de tecnologias tanto da genética quanto da própria biotecnologia então no caso da cana pela própria característica 5, 6 até mais anos com a lavoura em produção é natural que a velocidade de adoção seja menor e por sua vez também dependendo da rentabilidade que a cultura da cana está tendo numa determinada safra que vai estimular ou desestimular renovação de cana aviais então essas são diferenças importantes entre a marcha de adoção nos grãos culturas anuais e a marcha de adoção que a gente espera aí para a cultura da cana o ponto é que estamos sem dúvida alguma no começo da curva de adoção da cana com essas primeiras variedades que o CTC coloca aí no mercado e agricultor funciona no ver crer aprender e usar então os agricultores na medida em que vê essas tecnologias entregando resultado e com rentabilidade é natural que a marcha de adoção ganhe a velocidade em algum momento muito bom muito bom muito bem a segunda questão eu quero fazer para o produtor Ricardo Arioli Ricardo você que está aí apostos a questão é a seguinte você consegue mensurar seu aumento de produtividade considerando a chegada da biotecnologia e a aceleração do programa de melhoramento vamos lá obrigado pela pergunta é uma pergunta um pouco difícil de responder porque a produtividade ela está ligada a diversos fatores e como eu disse na minha apresentação a biotecnologia é um protetor da produtividade mas ela depende de outros fatores eu acho que até a questão climática é muito mais digamos assim afeta muito mais a produtividade em anos diferentes do que qualquer outra tecnologia a genética enfim a qualidade do solo adubação o manejo mas com certeza com certeza é possível afirmar que em anos atualmente nós temos uma produtividade muito maior na questão da soja olha nós estamos na nossa 35ª safra aqui no primeiro ano a gente colheu 30 sacos de soja esse ano a gente colheu 65 e achamos que não foi lá foi um pouco menor que o ano passado que tivemos chuva na colheita e um dezembro bastante nublado aqui no caso da soja o que evidentemente afeta a fotossíntese e diminui o peso de grãos mas a gente está aí próximo estamos querendo chegar a uma média de 70 sacos ou seja é mais do que o dobro e eu tenho certeza que essa ferramenta da biotecnologia da transgenia ajuda bastante como eu disse a proteger a produtividade porque é muito simples você consegue fazer um manejo de herbicida quando você quer no melhor momento você se está chovendo você espera um pouco se vai ameaçar a chuva você espera chover e entra depois da chuva você evita entradas para controle de lagartas no caso da soja intacta e do milho BT do algodão também então você evita entradas sucessivas às vezes você controla uma praga uma lagarta hoje daqui uma semana já tem uma nova infestação você tem que entrar duas vezes quando a variedade é resistente ao BT o consumo da folha lá pela lagarta já controla a praga então a facilidade de manejo e consequentemente a proteção da produtividade que os transgênicos nos trazem é muito grande é difícil quantificar mas com certeza quem planta sabe que ajuda muito no controle das pragas e das ervas daninas muito bom acho que Ricardo foi muito claro e apontou diversas vantagens pela utilização dos transgênicos eu acredito que ele como produtor é a palavra de um vencedor porque ele está com produtividades muito boas de soja e está usando essa tecnologia há muito tempo bom dando prosseguimento às nossas questões aqui aproveitar o nosso tempo útil né vamos chamar agora uma pergunta para o Diogo Diogo hoje o CTC recomenda o uso de áreas de refúgio no manejo da cana BT o que é então uma área de refúgio e qual é a importância desse manejo é muito importante eu te ouvi falar em área de refúgio que você dá uma palinha rápida aí sobre o que é a importância dessa área de refúgio Perfeito Lívia é uma pergunta bem importante primeiro para a preservação da biotecnologia no campo quando a gente está falando de refúgio é uma área realmente como o próprio nome diz é onde eu vou garantir que não existe ali a biotecnologia instalada e o objetivo maior quando eu estou pensando no manejo de pragas no manejo da broca em si é que eu faça com que nessa região indivíduos com suscetibilidade permaneçam sempre em alta frequência quando a gente está falando de método de controle que é o que a gente conversou lá no meu momento ali de apresentação todo método de controle ele tem que ser usado de maneira muito segura e muito estratégica para que você consiga utilizá-lo de maneira que você passe anos utilizando a tecnologia para o químico se recomenda aplicações não sucessivas fazer rotações de produtos de moléculas enfim para o biológico também ter um cuidado atrelado à questão técnica e quando a gente fala da biotecnologia é importante eu garantir que aquela biotecnologia não promova um aumento de frequência de resistência desses insetos no campo fazendo com que essa tecnologia acabe não perdurando por muito tempo como o Anderson trouxe aqui na fala dele o Ricardo também em grão já existe muito essa cultura da preocupação de você deixar por longos anos a biotecnologia instalada no campo e o refúgio é exatamente para que o produtor a partir de hoje pensando em uma cultura semi-perene no contexto de produtividade da cana-de-açúcar ele consiga implantar a biotecnologia manter esses indivíduos esses insetos no campo sempre sendo atingidos como alvo da biotecnologia reduzindo populações e não tenham o aumento de frequência de resistência e essa tecnologia acaba sendo substituída tendo que ser tirada do seu manejo não sei se eu respondi de maneira clara Dibia mas eu queria complementar a sua com mais uma questão qual é a proporção de área de refúgio em relação à área comercial muito boa pergunta cada cultura para grãos hoje já é bastante conhecido mas para cana-de-açúcar se recomenda no mínimo 20% que você deixe a tua área de cultivo dedicada a variedades convencionais e respeite também distâncias de até 800 metros entre essas áreas para que você tenha essa circulação da população de insetos e esse nível como eu comentei antes da frequência e de resistência sempre permaneça baixo então basicamente para cana-de-açúcar o recomendado é no mínimo 20% e respeitando entre áreas BT e não BT convencionais esses 800 máximo de 800 metros de distância nós temos que fazer o planejamento já no plantio como eu comentei lá na casa do MIP o planejamento ele é a chave do sucesso para a tomada de decisão para o uso da tecnologia para que você tenha o equilíbrio entre receitas e custos muito bem acho que ficou claro evidentemente se tiver alguma dúvida fala com o pessoal com os melhoristas do CTC que obviamente essas dúvidas serão sanadas a próxima pergunta é para o Igor Igor quem mandou essa pergunta foi o Ricardo Benzios ele gostaria de saber gostaria que fosse comentado o benefício de usar variedades BT em linha mãe pensando no desdobre da meiose logicamente por não haver danos de broca o que você tem a dizer sobre isso? Ben Dib ótima pergunta ela está muito atrelada ao seguinte qualquer solução quanto maior for o problema maior será o benefício a gente sabe que no planejamento da meiose a questão da segurança que a taxa de desdobra ela aconteça passa por uma série de fatores e nisso está incluído o controle de pragas na linha mãe se nós temos uma eficiência para um canavial convencional em torno de 60% de controle com as ferramentas convencionais na linha mãe isso é diminuído significativamente além da complexidade de você controlar em uma linha mãe e custos o custo ainda é muito mais elevado se o problema é maior na linha mãe e você está com uma ferramenta de baixa eficiência seu custo aumenta uma escala muito maior e aí você tem a ABT como a solução que ela mantém a eficácia acima de 95% lhe dá a segurança de você ter aquela linha mãe vigorosa como você planejou no início do planejamento da linha mãe para que ela lhe garanta a desdobra se você inclusive e a Cana BT ele proporciona como você tem um nível de segurança maior de controle de broca na linha mãe que você avance um pouco nas taxas de desdobra porque a gente acaba ainda tendo um coeficiente de segurança se aquela minha área tinha uma capacidade de eu fazer 1 para 14 por exemplo eu acabo trabalhando uma taxa um pouco menor pela ineficiência que eu tenho de controlar a broca com as metodologias convencionais de controle muito bem acho que satisfez a resposta e uma pergunta aí eu vou aproveitar a minha posição aqui de mestre de cerimônias mandar uma mandar uma apelida para mim agora estão sabendo de cerimônias quer dizer MC né então eu sou MC de bom agora tá ali ó tá legal MC de bom o MC de bom quer fazer uma pergunta para você que acho que você não está apelendo no caso por exemplo de outras pragas será que os fenóforos ele também tem algum controle hoje com o que nós temos disponível comercial no mercado que é as variedades BTs nós não temos nenhum resultado comprovado de supressão para esfenóforos nenhum por enquanto nenhum por enquanto mas estão estudando na pesquisa nós temos uma linha de trabalho para desenvolver uma variedade resistente a esfenóforos para contribuir para o setor mas hoje a gente não tem nenhum produto comercial mas para broca está super comprovado né é muito difícil realmente controlar broca numa linha única vai toda a população de broca remanescente da colheita ela procura alimento na planta mãe e se você tem uma planta suscetível então o dano é terrível não é mesmo Diogo bom mais uma pergunta agora para o Paulo né o Paulo que esqueceu de namorar de nas baladas e virou pesquisador que tem 17 anos e já é um pesquisador com PHD né Paulo é bom ter cara de criança viu de garoto é aproveitar então Paulo o negócio é o seguinte a pergunta do João Teixeira qual o maior desafio para implementar essas novas ferramentas de edição genômica em cana de açúcar já pensando nas variedades que são sucesso hoje como CTC4 CTC9006 e A2994 muito bom o João ele realmente trouxe uma pergunta muito desafiadora 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 eu vejo que existem duas perguntas aqui então a princípio sendo qual ou quais são os maiores desafios para a gente trazer edição genômica em cana e assim a gente pode pensar no genoma das diferentes culturas como por exemplo um quebra-cabeça quando a gente pensa no quebra-cabeça de soja ou de milho eles já são extremamente sofisticados e complexos mas quando a gente compara por exemplo com o genoma da cana de açúcar é um quebra-cabeça de muito mais peças vamos dizer assim então a complexidade do genoma de cana de açúcar faz com que a implementação eficiente dessas ferramentas de edição genômica se torne um pouquinho mais desafiador você tem muitas cópias digamos que você tem um determinado gene que você quer editar você quer ligar desligar alterar você não tem uma ou duas cópias daquele gene você tem oito então é realmente quase que como um fator de diluição você tem que ser preciso muitas vezes isso obviamente traz um desafio para a ferramenta e aí a segunda parte da pergunta que o João trouxe é justamente de algumas variedades em específico então isso que eu trouxe até agora é geral para a cana independente da variedade do genoma da cana extremamente complexo e aí algumas variedades da cana ela ainda traz um segundo desafio que seria a recalcitrância para quem lida com cultura de tecidos é um termo relativamente comum mas basicamente ali na quando eu tive a oportunidade de trazer um pouquinho sobre a implementação dessas ferramentas eu comentei que para a criação de novos produtos eles passam essas plantas a gente tem que criar muitos e muitos eventos porque elas passam por inúmeros filtros moleculares então se o gene não caiu no lugar certo eu tenho que tirar se caíram muitas cópias daquele gene eu tenho que tirar tudo pensando na segurança do produto no final na eficácia dele no final e aí para variedades como essas que o João trouxe esse processo ele acaba se tornando muito mais oneroso porque são variedades difíceis de você regenerar difícil de você manter de uma maneira por exemplo em comparação com outras variedades que a gente lida mais comumente então o que acontece você tem que aumentar muito o número de entrada né e então é isso é basicamente cada variedade ela pode trazer um desafio diferente e essas que ele comentou são realmente variedades mais desafiadoras nesse sentido obviamente pode-se esperar algo a respeito né com certeza muito bom e agora nós vamos passar a bola de novo para o Anderson da Celeris tá o Anderson responde aí para a gente é possível observar que a maior parte da tecnologia dos cereais são combinadas certo acha que para a cana o mercado seguirá a mesma tendência Jib tomando como referência soja e milho e também algodão o mundo fora do laboratório é muito mais complexo do que dentro do tubo de ensaio então a pressão de pragas a pressão de plantas daninhas ela é constantemente desafiadora para a tecnologia então as primeiras tecnologias transgênicas da soja do milho com uma variedade com uma proteína para resistência inseto ou com uma molécula de princípio ativo para herbicida elas foram efetivas tiveram o papel porém o dia a dia do manejo agronômico ele pede essa combinação de vamos dizer um linguajar do mundo da proteção de cultivos de princípios ativos então da mesma forma que o agricultor numa lógica de manejo integrado ele tem que pensar em diferentes princípios ativos de defensivos ele também precisa pensar em diferentes princípios ativos da biotecnologia então é natural que a evolução com todas as restrições características da planta da genética da planta mas é natural pensar que o agricultor o produtor de cana vai demandar da indústria variedades de cana com mais de uma duas três quatro proteínas para diferentes espectros de pragas muito bem muito bem e vamos devolver a bola para o nosso amigo Ricardo Arioli lá no Mato Grosso uma pergunta assim bastante incisiva onde a gente está querendo saber se você tem uma ideia da economia de inseticidas de uso de inseticidas para o produtor no teu caso por exemplo você deve ter notado alguma economia se você puder falar alguma coisa sobre isso nós agradecemos positivo então no caso da soja intacta a economia de inseticida é muito grande eu diria até para nós ali na fazenda nós só plantamos esse ano soja intacta não plantamos a convencional mas é de três para um ali para nós na nossa situação ali do campo novo ou seja teríamos que ter aplicado três vezes entrado três vezes mais na lavoura para aplicar inseticida se tivéssemos as variedades convencionais no milho varia muito no milho varia muito porque como o Anderson disse as tecnologias para milho no caso do BT elas tem aqui no clima tropical do Mato Grosso elas tem perdido eficiência muito rapidamente então muitas vezes você acredita que você olha para o passado uma variedade de milho transgênica que entregou bastante controle no ano anterior nesse ano ela não entrega tanto a gente tem que entrar aplicando porque começa a observar os danos na cultura então mas eu também diria que é nessa faixa aí na faixa de três para um a gente consegue entrar pelo menos três vezes menos na lavoura para controlar inseto do que se fosse uma variedade convencional ok muito bem está dada essa resposta e eu espero que em cana seja até mais do que três para um o que nós temos observado é que as variedades transgênicas elas dão menos de um por cento de porcentagem de intensidade de infestação de broca é uma coisa formidável faz muito tempo que a gente não vê uma tecnologia tão eficaz bom nosso tempo já vai se acabando e vamos passar a segunda pergunta ao Diogo tá então Diogo vamos lá para que o manejo integrado de pragas o MIP seja efetivo é obrigatório usar todos os métodos de controle existentes aí a bola está no teu colo meu querido porque essa é uma pergunta importantíssima eu mesmo tenho uma opinião gostaria de saber a sua perfeito perfeito pergunta muito boa e sempre que a gente fala da desenha aquela casa do MIP todo mundo imagina se eu tiver que implantar oito métodos de controle dentro do meu ciclo produtivo como é que meu custo meu desenho de custo vai se comportar mas eu entendo que para a realidade que a gente está discutindo aqui de cana de açúcar tendo três métodos consolidados que a gente pode falar isso já do químico do biológico e da biotecnologia das variedades BT seria o suficiente entre aspas dentro da realidade de cada produtor para ser utilizado lógico que dentro desse contexto eu tenho outros métodos controle mecânico controle físico enfim dentro do contexto do manejo integrado então obrigatoriamente é um pouco desafiadora essa palavra você falar que é obrigatório porque tem que entender a realidade de cada produtor e aí puxando a fala a resposta do Ricardo que ele deu agora pouco para grãos se eu tenho essa proporção do uso da biotecnologia que me proporciona uma redução de 3 para 1 número de aplicações consequentemente pelo que o Igor e Paulo colocaram aqui também em cana de açúcar eu tenho essa redução de aplicações a partir do momento que eu consigo com o uso da biotecnologia reduzir eu consigo investir em melhores moléculas também para fazer um manejo químico eu consigo investir em tecnologias como liberações de drone em áreas de cana para fazer liberações de cotese ou tricograma então obrigatório não é mas a partir do momento que eu uso a biotecnologia ela me dá margem de economias para que eu consiga investir em diferentes métodos de controle para eu atacar o problema no nosso caso aqui o foco e a broca para atacar o problema de diferentes formas eu também penso como você acho que vão coexistir todos os métodos de controle e obviamente o mais novo o mais moderno de todos são as variedades transgênicas e é claro que o biológico é formidável ele está comprovado no decorrer desses anos todos de uso o químico é fundamental em casos de áreas de muita infestação e nós temos que considerar também que não se renova todos os canaviais de uma única vez nós temos 10% de renovação e logicamente o crescimento é gradativo muito bom agora vamos chamar o Igor Igor uma pergunta aqui para você meu querido é lá do Ricardo ah não o Ricardo já foi uma pergunta da Gabriela pensando na tecnologia BT além dos benefícios benefícios agronômicos existe algum benefício na área industrial claro vamos lá responde essa pergunta qual o benefício na área industrial bem Dib ótima pergunta da Gabriela você já antecipou o início né claro sim existem grandes benefícios da área industrial acho que o principal obviamente está ligado a qualidade da matéria-prima se eu tenho uma qualidade de matéria-prima superior ao padrão entrando na indústria consequentemente o trabalho da indústria vai ser facilitado para eu extrair o produto final da cana e a gente sabe eu já vivenciei vários fatos nas usinas e quando a gente tem aquela aquela o gerente industrial nos liga e fala pessoal está tendo algum problema que o caldo está ficando mais escuro eu estou tendo a dificuldade de clarear o açúcar para chegar na cor que eu preciso para o cliente tal e quando a gente voltou lá no campo para entender a gente vê que a proporção de cana de uma frente específica estava com potencial de broca muito maior e isso estava afetando na qualidade da matéria-prima e aí dificulta a extração do produto da transformação no produto final além disso claro se eu tenho uma dificuldade maior de transformar no produto final eu ainda tenho um custo elevado de insumo dos industriais para fazer aquele processo que seria mais simples se eu tivesse uma matéria-prima melhor então Dib a resposta é sim e os argumentos que eu daria não sendo especialista da área industrial mas o que eu já vivenciei em campo seriam os principais esses muito bem também concordo com você exatamente o que eu penso e melhora também melhora muito a fermentação né na produção de etanol isso só complementando aquilo que você já explicou bom agora o Paulo Paulo essa pergunta é pra você o gasto energético da planta aumenta para produzir o gene e consequentemente temos que manejá-la diferente em adubação e irrigação querem saber se existe porque você mudou a planta se você tem que gastar mais com adubação e irrigação perfeito é uma pergunta também muito pertinente e plantas como qualquer outro organismo tem que sempre fazer aquele balanço energético energia é um recurso limitado e ela tem que usar para crescer se reproduzir se defender né então é obviamente que um contexto em que você tem plantas mais bem nutridas ela vai ter obviamente um potencial muito maior de expressão de qualquer uma das características incluindo a característica que o transgene proporciona então recentemente inclusive na literatura você vê comparações de plantas BT criadas por exemplo num sistema ou num contexto mais desafiador versus num ambiente mais bem adubado mais bem com contexto mais propício e essa planta mesma inserção mesmo local né mesmo transgene você vê que a planta mais bem manejada expressa mais da proteína que dá o controle da resistência então a resposta acaba sendo simples quanto mais favorável o sistema quanto mais bem feito o manejo maior o potencial de expressão com certeza justamente que a planta tem mais energia para alocar para isso sem sombra de dúvidas muito bem doutor Paulo parabéns a todos vocês nosso tempo está esgotado você sabe hoje aprendi muito aqui com vocês tá eu vou levar uma série de novos conhecimentos e muitas perguntas também que a medida que a gente vai pensando no assunto vai surgindo vai despertando a nossa curiosidade e eu vou dar dois minutos para cada um de vocês darem um tchau para esse povo aí que nos acompanhou tá e será muito importante que a gente marque um outro debate sobre os transgênicos em breve porque muitos resultados estão surgindo muitas novidades do CTC também tá então vamos lá vamos começar por quem quem é o primeiro quem foi o primeiro o antes vamos lá antes na ordem alfabética dois minutos para falar um tchau no máximo não é tchau isso dura cinco segundos acho que o ponto acho que o ponto importante é o seguinte de agricultura é tecnologia não é biotecnologia é agrotecnologia e tecnologia são processos contínuos de inovação e o Brasil o Ricardo comentou na fala dele o Brasil só se tornou autossuficiente na verdade uma das principais potências agrícolas no mundo nas últimas duas três décadas a custos de muita muita tecnologia muita pesquisa muito investimento então e uma vez que você ganha competitividade não é que ganhou acabou a competitividade você tem que defender e preservar ela todos os dias então se hoje a gente está aqui em 2022 discutindo as primeiras variedades de cana transgênica cana de resistência a insetos do CTC oxalá daqui dez anos a gente está aqui discutindo 54 novas variedades de cana com diferentes funcionalidades agronômicas aspectos de qualidade e tudo mais porque só com mais tecnologia e não com menos tecnologia que o Brasil preserva sua competitividade agrícola perfeitamente é isso mesmo concordo com você vamos você agora Diogo dá um tchau para a turma e uma mensagem final de dois minutos bom eu acho que Anderson sempre ele prepara aqui nossa fala com relação a adoção e o tema do agro tecnológico ele é extremamente relevante a mensagem que fica é que acreditem no trabalho que está sendo executado no campo por vocês e pelos parceiros invistam em conhecimento a vivência muitos de vocês já tem muito conhece bem a realidade do campo e sem dúvida daqui a 10 anos teremos novas discussões novos desafios utilizem a tecnologia a favor de vocês pensando sempre na balança de receitas e custos de aumentar a velocidade esse ganho de tempo e é isso muito bem e o Ricardo Arioli né que está lá a postos esperando para despedir da gente também obviamente vai dar para vocês a mensagem de um produtor da vindo lá do fundo da sua propriedade aonde ele tem e teve as suas maiores experiências com você Ricardo despedindo dos nossos amigos aí bom foi um prazer ter participado aí do debate das apresentações né e eu gostaria de dizer o seguinte que é muito bom né eu não sou do setor de setor sucro-alcooleiro mas a cidade onde eu moro Tangará da Serra a 100 quilômetros em volta dela ficam 7 das 11 indústrias de etanol de cana aqui do Mato Grosso então é uma região importante né infelizmente a nossa fazenda não está aí dentro daqueles 40 quilômetros que precisa para transportar a cana até a usina no máximo né mas eu fico muito animado de ver porque normalmente a transgenia ela chegou e os eventos são lançados por empresas multinacionais então ver uma uma empresa genuinamente brasileira e que faz toda a diferença no cultivo da cana lançar uma tecnologia como essa eu como eu disse no início eu acho que é um marco e eu compartilho com o Anderson Galvão que daqui a alguns anos nós queremos participar de novo aqui 54 novas variedades de cana transgênica aí com genes estaqueados controlando pragas e defendendo produtividade porque é o que o Brasil realmente precisa nós estamos precisando de estar na frente nós precisamos de estar à frente né desta onda tecnológica que com certeza o mundo vai precisar pra alimentar essas 9 bilhões de pessoas que vamos ter no mundo em 2050 e além disso né além de alimentar via açúcar também a questão do biocombustível que agora com essa invasão da Ucrânia pela Rússia a gente vê quanto é quanto será importante né o desenvolvimento dos biocombustíveis aí pra não ficarmos à dependência total do petróleo e do carvão muito obrigado pelo convite foi um prazer foi um prazer pra gente também Ricardo você que é tão admirado a gente que acompanha você pela TV eventualmente a gente encontra com você na nossa sala lá em casa você dando sua opinião sempre contribuindo com a agricultura nacional um grande abraço pra você e parabéns pelo belo trabalho que você faz aí tá e dando sequência né pra os nossos amigos aí vamos chamar o Igor Igor dá um tchau pros nossos colegas você que tá sempre nas usinas aí fomentando o trabalho e incentivando o plantio de variedades transgênicas bem pessoal queria agradecer a todo mundo pela disponibilidade pelas perguntas acho que hoje foi mais um outra oportunidade a gente discutir um pouco mais sobre essa revolução biotecnológica que o CTC vem fazendo no setor sucro energético me coloca à disposição pra perguntas futuras via os meus contatos que eu deixei disponíveis eu fico muito feliz quando eu vejo o Anderson pessoal falando sobre a revolução que foi feita no setor de cereais nos últimos 20 anos e eu tendo o CTC uma empresa brasileira como protagonista disso de uma revolução que nós estamos apenas iniciando tem apenas 5 anos e o quanto de benefícios nós temos ainda de explorar nessa jornada e é só o início né porque como o Anderson falou um pouco aqui mas como toda inovação a inovação na verdade é uma corrida sem linha de chegada a gente vai chegando e ela vai indo mais distante e o CTC está aí disponível para o produtor para trazer tecnologia relevante que agregue a produção que a gente tanto precisa no setor sucro energético né Dib você conhece bem o quanto nós estamos estagnados com a produção comparado às culturas sim é verdade é verdade além das plantas transgênicas as variedades transgênicas vão dar sua contribuição evidentemente que tem toda a gama de tecnologias que precisam ser também bem aplicadas e o Paulo pode complementar isso né Paulo já deu um toque sobre isso né que quanto melhor a condição que se dá a planta melhor será o resultado colhido mas vamos lá dar um tchau para os nossos amigos não é só falar tchau falar alguma coisa tá pois não é não realmente assim agradecer mais uma vez por essa possibilidade de estar aqui é muito legal a gente ter esses encontros porque eu acredito que apesar do Brasil já ser um pioneiro em termos de adotar novas tecnologias realmente é muito legal ver isso vai de nação para nação e o Brasil é muito bom nisso mas ainda assim momentos como esse desmistificam ferramentas e novas tecnologias e tornam essas coisas mais palatáveis então eu vejo isso aqui como uma importância gigantesca de acontecer e aí hoje a gente teve a oportunidade de ver tudo o que já aconteceu o quanto que nós já ganhamos e isso eu vejo que nos traz na verdade o que? uma responsabilidade gigantesca no futuro então temos a responsabilidade de continuar trazendo inovações que de fato refletem no bolso na produtividade na segurança como já foi trazido até agora então foi realmente muito gostoso falar um pouquinho sobre o futuro e fica aí para os próximos encontros a gente muito provavelmente vai estar sempre com coisa nova para trazer sempre coisas interessantes para comentar então obrigado a todos foi realmente muito prazer muito bom obrigado a todos vocês tá e eu também quero dar um tchauzinho aqui e em especial a toda a equipe de melhoramento do CTC aos jovens né que agarraram o boi pelo chifre agora e estão fazendo a coisa acontecer parabéns é um belo trabalho é uma grande contribuição e para mim é uma grande honra e estou muito lisonjeado de ter sido convidado para ser o mestre de cerimônias aqui o famoso MC de bom viu não vai esquecer do apelido já me mandaram aqui pela internet e vamos esperar que os resultados continuem surgindo tá quero agradecer mais uma vez todos vocês mandar um abraço particular para o meu amigo Gustavo Leite que agora está por cima que o Botafogo do Rio que é o time do coração dele lá é o novo milionário do futebol brasileiro agora acabou esse negócio de segunda divisão tá vai se aguentar segundo lugar está bom para vocês tá um grande abraço Gustavo parabéns pela sua equipe e pelo trabalho que você está fazendo também falou minha gente até a próxima então hein tá Letícia está encerrado minha querida beleza tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti